Olá, barbeiras e barbeiros, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do BarberCast. Este programa que nós estamos produzindo com muito carinho para que você, barbeira e barbeiro, para que você, empreendedor do segmento, conheça um pouco mais sobre alguns dos grandes nomes do mercado nacional de barbearia. Hoje, eu, embaixador Mário, com produção de Diego Midiamen, estamos orgulhosamente recebendo ele, Rafa Cortes, que é um cara espetacular, que vocês terão agora a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida dele, sobre as histórias de vida dele e vão concordar comigo. Esse cara realmente é diferenciado, Rafa. Muito bem-vindo. Satisfação enorme te receber aqui nos estúdios do BarberCast, meu irmão. Irmão, satisfação é minha, um prazer enorme. É uma honra sempre estar conversando com você, trocando essa ideia, porque sempre é um motivo de aprendizado, certo? Você é um cara da hora de visão. E é mais uma oportunidade aí da gente trocar esse papo e eu aprender com você. Espero que possa mostrar um pouco da minha vida para você e para vocês aí que estão aí do outro lado também. Caramba, matou no peito, dominou, jogou para mim. Agora você não fizer esse gol? Mó responsa. Obrigado, Rafa. Obrigado. Eu fico realmente muito feliz de saber que eu posso contar aí com a tua amizade, né? Eu costumo te chamar de filho, porque realmente é um filho do coração, com a tua amizade, com a tua consideração. Saiba que a recíproca é mais do que verdadeira. Tenho você no mais alto grau de estima e te respeito muito pela história que eu conheço. Mas acredito que hoje, tanto eu quanto os espectadores do BarberCast vão conhecer algo mais além do que já se sabe sobre Rafa Cortes. Então vamos começar de hoje. Geralmente se começa do começo. Vamos começar de hoje, né? Certo. Como é que está o Rafa Cortes hoje no mercado? Qual é a visão do Rafa Cortes? Eu estou falando do Rafa Cortes empreendedor. Porque para quem não sabe, o Rafa tem uma barbearia, que é a barbearia Rafa Cortes, na Zona Oeste de São Paulo. Então eu quero saber do Rafa qual é a visão dele como empreendedor do segmento de barbearia. Como é que você está vendo o mercado atualmente, Rafa? Cara, a barbearia hoje, graças a Deus, está muito avançada, né? Está muito avançada e exige muito do profissional. Se você vacilar, você fica para trás, entendeu? E como eu já estou há um tempo na barbearia, eu me preocupo muito com isso. Eu não quero ficar para trás. Eu quero evoluir cada vez mais. E estou com a minha barbearia, tenho uma barbearia apenas, por enquanto, né? Por enquanto? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, então. Por enquanto. Mas a minha mente é de crescer cada vez mais, de abrir filiais, de levar o nome Rafa Cortes para outros estados, entendeu? Mas primeiro eu quero marcar território aqui, em São Paulo. Sensacional. Marcar território, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. Até todo mundo está ciente que é o Rafa Cortes que está ali, é o Rafa Cortes que começa a espalhar. Começa a espalhar isso aí para... Como ele mesmo costuma colocar a hashtag lá, é o Rafa Cortes, neguinho. É isso aí, bacana. Ô, Rafa, e essa unidade que você tem, ela tem quanto tempo? Essa unidade... É muito louco falar dessa unidade, por quê? Porque eu costumo falar que eu virei barbeiro há 12 anos atrás, certo? Certo. Desde quando eu comecei a cortar cabelo sozinho, o Cajilete e o Pente. Então ali já existiu o Rafa Cortes, entendeu? É muito louco, já existiu o Rafa Cortes. E começou comigo sozinho e ela foi evoluindo, evoluindo. Depois veio meu irmão. Já passaram vários funcionários, hoje a gente trabalha... Hoje a gente tem quatro barbeiros, mas tem o tatuador, tem a limpeza de pele. Que bacana, então quer dizer, o cara chega ali e ele encontra um mix de serviços. Sim, tem o bar. Ah é, você tem uma choperia dentro da barbeira. Na verdade ela é anexada, né? Ao lado da barbearia. E aí eu sei, pô, é muito legal lá, gente. Tem um pier, né? Você fez um pierzinho, um deck na verdade, um deckzinho ali e tal, bacana. Na área de fumante, se o pessoal quiser tomar um ali fora também. Bacana. E essa é a ideia, essa é a ideia, evoluir sempre. E meus projetos futuros é esse, é esplandir o máximo do meu nome como barbearia e como profissional também palestrante. Sim. Mas a barbearia, a gente que é palestrante, eu zelo muito isso porque a gente sempre viveu da barbearia, a gente não viveu só do workshop. O workshop veio depois. Acrescentou dentro da nossa profissão. Então a gente barbeiro de mais de 10 anos, 5 anos, 10 anos aí, não pode esquecer de onde a gente veio, que é a barbearia. E se um dia acabar o workshop, a gente vai continuar vivendo da barbearia. Entendeu? Então a gente tem que investir ali naquela semente que foi crescendo, crescendo e virou uma árvore enorme. Entendeu? E a gente não pode deixar ela secar. Tem que estar sempre regando ela, que é a barbearia. Rafa, achei muito legal isso que você falou, né? Que tem a ver com tudo na vida. A gente não pode esquecer de onde viemos. Porque se um dia você tiver que voltar para o lugar de onde você veio e você tiver que voltar com o rabinho no meio das pernas, é chato pra caramba, desconfortável, né? Então é legal valorizar as origens, né? Como o Rafa falou, os grandes educadores, a gente tem grandes educadores de barbearia no Brasil, grandes nomes, profissionais com habilidades maravilhosas. Mas eu percebo que eles, os grandes, eles continuam, assim como o Rafa disse, mantendo a humildade, valorizando ali o dia a dia da barbearia, cortando o cabelo, atendendo os seus clientes. Tem cliente que corta com você há quantos anos, Rafa? Cara, eu tenho cliente que eu aprendi a cortar a cabeça dele. É nada? Praticamente, entendeu? E hoje ele até brinca comigo, pô, vai cobrar mesmo? Você aprendeu comigo? Pô, é meu trampo hoje, tem que entender na mula ali, na zoeira, na resenha. Mas tem cliente meu que eu, pô... Foi modelo? Eu tenho o Leonardo, amigo meu, várias vezes eu deixei o cabelo dele cair com alisante e misturando, porque eu não entendia de química na época, né, meu? Aprendei ali na raça. E aí eu jogava um alisante essa semana, na outra eu comprava outro alisante, jogava outro. Várias vezes eu derrubei o cabelo dos meus parceiros. Caramba, então quer dizer, olha só, tem clientes que cortam com o Rafa desde que ele iniciou servindo, inclusive, como modelo pra ele, né? E estão lá até hoje, se mantendo fiéis, né, Rafa? Fiel, tem uns que já ficou calvo, já ficou careca e falaram ó, isso aqui é culpa sua, viu, Rafa? Isso aqui é culpa sua. Eu não, pô, aí... Eu não passei por lá, não, viu, gente? Mas acontece, graças a Deus, a gente conquistou a amizade em primeiro lugar dos clientes, porque a barbearia é um lugar ali que não é só cortar cabelo, entendeu? Envolve muita coisa, é uma energia muito louca. Todo mundo fala isso, é uma frase bem... Que a gente escuta muito, né, no universo da barbearia. Ah, não é só cortar cabelo, não é só cortar cabelo. Como que você traduz essa frase? Além do que é a barbearia? Além de cortar cabelo, o que mais é a barbearia? Meu, o cliente, o cliente que é fiel, seu, poucos barbeiros eu acho que conseguem enxergar isso, tá? A estética é algo muito importante, é, tipo, acho que o primeiro ou segundo ponto, tipo, algo mais importante do ser humano. Para as pessoas, né? Para as pessoas, tá ligado? Para o próximo, assim, para se sentir bem, do autoestima e tal. E se o barbeiro entendesse o valor que tem a... Aparência da pessoa, a beleza, isso, meu. Se o barbeiro entender aquilo ali, o que tem de importância, meu. O autoestima, um cabelo bem penteado, um sorriso do cliente, cara. Ele vai começar a valorizar mais ainda o seu cliente. Ele vai começar a olhar para o seu cliente totalmente diferente. E ver que ele tá entregando puta responsabilidade na sua mão. Porque ele confia em você. E confiança é algo muito difícil de conquistar, cara. A confiança é muito difícil de conquistar. E se seu cliente tá te dando essa confiança é porque ele gosta de você e ele confia no que você faz. Então ali já começa uma amizade, já começa um vínculo muito forte, entendeu? Porque ele tá dando a sua estética, a sua aparência na sua mão. Então ele confia em você, cara. Você é um cara de confiança para ele. Ali já começa a ter um vínculo muito importante. É onde começa a amizade, é onde começa o carinho mesmo ao próximo, a ele. A preocupação porque ele não veio cortar o cabelo. A preocupação porque ele veio meio chateado, ele sentou na cadeira meio triste. Aí você vai falar, pô cara, hoje você não tá daquele jeito, tá acontecendo alguma coisa. E o cara vai desabafar pra você. Então a barbearia não é só cortar cabelo, entendeu? É uma energia muito louca. É algo muito além de só passar a maquininha na cabeça, entendeu? O cara senta na sua cadeira. Usando como exemplo um cliente meu. Um não, vários já fizeram isso. Você marcou, depois de três dias. Pô cara, você cortou tem três dias. Eu falei, pô Rafa, cara. Eu queria só... Pode cobrar o corte, eu queria só pedir um conselho pra você, cara. Pra você ver a responsabilidade que você tem. O cara sentou na cadeira, fiz o pezinho dele porque não precisava cortar, ele pagou o valor do corte e pediu uma opinião sobre o relacionamento dele. O cara casar há mais de dez anos. Eu conheci o cara há dois anos. Olha que barato louco. Então você transmite uma confiança pro cara, entendeu? É muito louco, é muito louco. Caramba, Rafa, isso é bem legal. Você já respondeu uma parte da pergunta que eu te fiz sobre como você vê o mercado da barbearia, né? Então você respondeu uma parte da pergunta sobre o barbeiro não ficar na zona de conforto, né? Sempre buscar evolução e tudo mais. Essa parte profissional. Tá sempre antenado, novas tendências e tal. Se manter atualizado pra não ficar pra trás, né? Essa parte você respondeu. Você também falou que a barbearia gera vínculos que vão além de cliente e fornecedor, né? A barbeira é um fornecedor de serviço, o cliente vai lá, contrata o serviço, paga por ele e vai embora. Não é só isso. Existe um vínculo como esse que você acabou de dizer. Agora do ponto de vista de empreendedorismo, Rafa, como é que você vê o atual momento da barbearia, entendeu? Você sente que a barbearia, ela continua numa crescente forte, ela vem como um foguete mesmo. Essa tendência deve permanecer, durar por mais algum tempo. Como é que você tá enxergando o momento atual da barbearia? Independente de pandemia, né? Eu sei que a pandemia afetou e tal, tudo mais. Mas graças a Deus, de uma maneira ou de outra, a maioria conseguiu passar por essa fase, né? Então de um parâmetro geral, assim, como que você vê essa questão do ponto de vista de empreendedor? Você falou que você tem só uma unidade, quer dizer que você tem planos de levar pro Brasil inteiro, mas qual é o próximo passo também? Então vamos lá, como empreendedor e qual o próximo passo do Rafa? Próximo passo, vamos pelo próximo passo do Rafa, é montar a próxima barbearia, certo? A unidade 2, que vai ser no mesmo bairro, porém o bairro é muito grande, entendeu? E eu quero marcar território, por que o bairro é muito grande? Porque às vezes tem cliente que anda 6, 7, 8 km pra ir cortar o cabelo. E essa unidade vai ficar a distância da outra? Vai ficar uns 3 km, porém o bairro são duas entradas. Eu marquei território em uma entrada, agora eu tô marcando território em outra entrada do bairro. Legal. Entendeu? São duas avenidas que dão acesso ao bairro. E o bairro faz isso aqui, espalha para o lado. Nessa primeira unidade você tem sócios? Ou é você... É minha. A parte da barbearia é sócio, e a da choperia você é sócio com outra pessoa. Isso, com um grande amigo meu. Legal. E na segunda unidade vai ter também um partnership aí ou não? A mesma coisa, com um bar bem mais top ainda, cara. Com um bar surreal que não tem no bairro. Legal. O bar tá vindo... Sem palavras o bairro. Ô Rafa, engraçado você dizer isso aí. Poxa, é um bar bacana que não tem no bairro. Eu acho legal investir na comunidade porque é o seguinte, cara. Eu costumo dizer que pessoas com dinheiro existem em todos os lugares. Em todos os bairros. Entendeu? Algumas com mais, outras com menos dinheiro, mas elas estão ali. Se elas não tiverem opções para fazer a economia girar dentro da comunidade delas, o que elas fazem? Ah, eu quero ir numa barbearia que tem um bar bacana. Vou na do Rafa. Mas se o Rafa não fizer isso, ele vai no bairro vizinho. Se o cara do bairro vizinho não fizer, ele vai no outro. Aí o que acontece, gente? A concentração de renda, o giro da economia fica sempre nos mesmos lugares. Então, isso que o Rafa está fazendo de investir pesado como empreendedor na comunidade dele em primeiro lugar para depois expandir para outras regiões, é louvável. Cara, parabéns. Estratégia sensacional. Você acredita que no seu bairro, você talvez não tenha noção, mas a população gira em torno de quantas pessoas? Tem ideia? No bairro, aproximadamente 60 mil. Gente, olha, essa informação, só do Rafa ter essa informação, a população do bairro que ele mora é de aproximadamente 60 mil pessoas. Legal você ter essa informação, cara. Mostra que você realmente está fazendo um estudo de área, né? Um planejamento, um plano de negócio muito bacana. Sim, o bairro é dividido. Como é duas entradas, ele é dividido. Uma entrada sobe para a direita e outra para a esquerda, entendeu? Então, o cara que entra na primeira entrada para a esquerda, ele vai ter uma preguiça enorme de descer toda o bairro para chegar onde eu estou. Entendeu? Então, eu estou marcando o território da outra entrada. Legal. Que aí fica mais fácil o acesso para o pessoal do outro lado do bairro. E como é que você vai fazer, Rafa, a padronização do atendimento, da mão de obra, porque você é um, né? Isso é algo que muitas vezes os empreendedores têm dúvida. Como é que o Habibs, por exemplo, consegue manter a qualidade da esfirra, seja onde for, em qualquer lugar do Brasil? Como que o McDonald's consegue manter o paladar, ou mesmo a apresentação do lanche em qualquer lugar do mundo, né? Como que o Rafa Cortes vai fazer para manter o mesmo padrão de atendimento nas duas unidades, sendo que você só pode estar fisicamente presente em uma? Em uma resposta. Treinamento. Treinamento, gente. Da mesma forma que você está fazendo um planejamento, um plano de negócios para abrir a unidade, você também vai fazer um plano de treinamento para os colaboradores. Como é que você vai fazer para admitir pessoas e treinar pessoas? Como é que vai ser esse processo? Nessa segunda unidade, eu já estou pegando uns barbeiros que já cortam. Na primeira, todos passaram comigo desde o início, pegando ali passo a passo e tal. Só que nessa segunda, como está já em andamento, já está corrido, e não tenho esse tempo para parar, para ensinar do início, a gente está pegando uns barbeiros já que trabalham na área, com experiência, que a gente já selecionou. E vamos passar a forma exata como o Rafa Cortes trabalha. Passo a passo, atendimento, a forma de pentear, de cortar, de receber o cliente, entendeu? De falar com o cliente. Ou seja, é um procedimento passo a passo mesmo. Passo a passo, passo a passo. Como que o Rafa recebe o cliente? Como que o Rafa fala? Olha só, gente. Então, o que o Rafa está fazendo é replicar a expertise dele, que ele adquiriu ao longo de quantos anos de experiência? Total 12 anos. Então, ao longo de 12 anos, ele foi adquirindo uma experiência, ele foi formatando o padrão Rafa Cortes, e agora ele já tem a primeira equipe treinada. Nessa unidade, vocês são em quantos profissionais? Essa unidade total... Contando com você? Quatro, com tatuador, limpeza de pele, seis, Joãozinho, sete. Então, são sete colaboradores nessa unidade e na parte da barbearia. Juntando a choperia, tem mais quantos colaboradores? Na choperia vai ter mais uns quatro. Então, são sete com quatro, onze, beleza? Isso. Dessa primeira unidade. E a ideia da segunda, em termos de espaço físico, ela vai ser maior, mesmo tamanho? O bar vai ser maior. O bar vai ser maior? A barbearia vai ser menor, durante o primeiro ano, porque está construindo na parte de cima. Ah, legal. Tirou a barbearia do lado, choperia do outro, e a parte de cima está construindo. A parte de cima vai dar para pôr umas 12 cadeiras. Que sensacional. E a parte toda. Então, você inicia a segunda unidade, você com quantos colaboradores? Com quatro. Com quatro. Com quatro, na barbearia. Legal. Então, quer dizer, o time de barbeiros vai simplesmente dobrar, né? Vai dobrar. Porque são quatro, vai para oito, bacana. E depois, na segunda fase da obra, você vai colocar mais gente lá. Vai dobrar. E o teu sócio na choperia está indo com você para a próxima unidade também? Está indo. Não, aí já é outro sócio. Já é outro sócio? Já é outro sócio. Olha que legal, meu. É outro sócio na choperia. Sensacional, Rafa. Foi uma grande oportunidade que surgiu, cara. E eu não pude deixar passar, entendeu? Está certo. Visão. Visão. Se eu não fosse, eu outro iria. Está vendo aí, gente? Porque a ideia não foi minha. A ideia da segunda... Eu já tinha a ideia em mente, porém, naquele local, com aquela estrutura, naquele terreno, que já é do meu sócio. O cara que vai ser teu sócio. O terreno é dele. E ele que construiu. Ele me fez o convite primeiro e falou, Rafa, é você que eu quero. Se você não vir, eu vou chamar outro. Jogador caro. Eu não tive para onde ir, cara. Eu tive que ir. Eu não posso deixar passar. Não, claro. Está certo. É isso mesmo. A porta bateu, tem que abrir ela e entrar. O foco é a evolução. É a evolução. Respondendo a outra pergunta, sobre empreendedorismo, sobre a barbearia, tudo o que a gente está vivendo, a pandemia, isso e aquilo. Cara, está sendo muito difícil, muito difícil para todo mundo, principalmente para quem é palestrante e só vive de palestra. Certo. Mas para quem é barbeiro, não está sendo tão difícil. Para quem é barbeiro raiz, barbeiro que não esqueceu a origem, não de ver. Que é o que você falou lá no começo, né? Porque o cabelo não para de crescer, a barba não para de crescer, certo? O Dória pode tentar brecar. O cabelo eu não posso falar, mas com a barba eu concordo. Irmão, irmão, vamos ser realistas. O Dória pode tentar brecar a barbearia. Só que nenhum cliente vai querer ficar em casa parecendo o som da caverna. É verdade. E a gente tem que trabalhar, cara. Mesmo você fechando a barbearia, o telefone não para de tocar. Ou atende a domicílio, certo? Atende com a porta fechada, mas a gente tem que trabalhar e não para, cara. É um ciclo. A barbearia não tem como. É natural. É. A barbearia é um serviço, nós podemos chamar de produto que, se bem operado, gera uma recorrência vitalícia, eu diria até. Por exemplo, até o dia que o cara morrer, ele é seu cliente ali. Então, essa recorrência é que vai alimentando a carteira de clientes e alavancando cada vez mais o faturamento. Porque a partir de um vem outro. Vamos ser realistas. Caiu sim o giro ali e tal. O cara que cortava duas vezes por semana ou de 15 em 15 dias e agora ele está indo uma vez por semana. Sim, está normal. As empresas maiores é diminuir o salário dos funcionários. Entendeu? Só que não para. A barbearia não para. Não para nunca e não vai parar. Entendeu? Então, não abandone a sua barbearia. Não viva de rede social 100%. Não viva de workshop 100%, cara. Entendeu? Isso daí é uma renda a mais que está vindo por fora. Siga na sua origem. Siga da onde você apareceu, da onde você começou. que isso aí vai te levar até o fim. A barbearia não vai deixar você morrer de fome nunca. Cara, sensacional. É verdade. Respeitar as origens, né? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. É como eu falei. Eu vejo grandes nomes aí que permanecem fazendo seus atendimentos e tal, atendendo seus clientes. E, obviamente, como você disse, o cara quer contratar o Rafa Cortes para fazer um workshop, como a gente ia ter a oportunidade de viajar para várias cidades do Brasil juntos, onde o Rafa foi ministrar, eventos de workshop, eventos de cursos práticos, e eu tive a oportunidade de estar junto. É óbvio que é uma renda extra, vem para fortalecer o orçamento, né? Tanto da empresa, o Rafa Cortes empresa, quanto a casa. Rafa Cortes, pai de família e tal. Rafa, quantos filhos? Eu estou com uma só. Uma filhinha só? Maria Eduarda. Amadu. E quanto tempo tem, Amadu? Quantos anos? Dudinha tem cinco. Fez agora. Cinco aninhos. Alô, Ju Romaniolo. Cinco aninhos. Mãe da Dudinha, parabéns, viu? Lindíssima. A Dudinha é uma graça. Ô, Rafa, então, 12 anos de barbeiro, né? Aproximadamente, como você disse. Pai da Dudinha aí com cinco anos. Casado há quanto tempo aí com a Ju? Cinco anos. Cinco anos de casado agora. Casado no papel. Caraca, vê se o cara está marcando bobeira. Casado no papel, né? Vê se o cara está marcando bobeira. Ele já mandou. Cinco anos que assinei o B.O. Cinco anos ele vai fazer de casamento. Agora, no próximo sábado, esse episódio vai ao ar depois, né? Da data de casamento, então... Deixando bem claro, galera. Esses cinco anos de casado foi com os cinco anos que a minha vida andou. Sério? Muitos caras viram pra mim e falam Pô, Rafa, cara, casou, você é maluco. Bom, agradeço a Deus por ter casado, porque foi quando eu coloquei minha cabeça no lugar. De cinco anos pra cá, o Rafael apareceu. O Rafa Corte apareceu. De cinco anos pra cá. Então, quer dizer que... Eu chamo o Juju porque eu tenho a honra, a satisfação, o prazer de conhecer a Ju, que realmente é uma pessoa extraordinária, muito inteligente, inclusive. Quando ela entrou na sua vida, você teve filho e tal, família, estrutura pra dar suporte, aí você começou a pensar diferente, a mentalidade mudou. Gente, então eu comecei a focar nos objetivos, na minha filha, na minha esposa, no amanhã, comecei a pensar nisso. Por que antes? Acho que muitos barbeiros vivem isso daí até hoje, entendeu? O cara trabalha na sexta, o dinheiro que pegou na sexta tá gastando na madrugada. Chega pra trabalhar quase virado, ganha o dinheiro no sábado, ganha o 500, 400, 600 reais, o que ganhou ali vai à noite de novo, gasta tudo na madrugada. E muitos barbeiros vivem isso. Eu já vivi, cara, eu já vivi, vivi há muito tempo isso daí. Uma ilusão, sem eras, sem beira, e espero que, cara, você que tá vivendo isso daí, mude seu foco, porque você não sabe o dia de amanhã, olha essa pandemia aí. Entendeu? Pegou todo mundo surpreso. E você? Deixou tudo num baile à noite? Deixou tudo nas boates, nos whisky, certo? Eu não tô dizendo que você não deve sair, curtir, sim, mas saiba separar o dinheiro de curtição, o dinheiro de investimento, o dinheiro das contas. Porque eu já vivi isso e já me peguei e olhava pro lado, olhava pro pô, cadê o dinheiro de pagar a conta de luz? Eu já tinha gastado mil reais dois dias antes. Caramba. Barato muito louco. E a maioria dos barbeiros, ok, comunidade, tá cortando o cabelo ali, o mesmo cliente, pô, hoje tem uma balada pra gente ir, cara, vamos comigo, pô, vai ter umas minas no camarote, isso, aquilo. O cara se empolga, vai, leva os 500 contos que ganhou, ali mesmo no camarote já deixa. Entendeu? E muitos barbeiros, Mário, muitos barbeiros são jovens e passam por isso hoje. Não tem essa administração, não investe, não evolui, a barbearia não tem uma cadeira bacana, a barbearia não tem uma bancada, porque ele deixa tudo na noite. Ô, Rafa, você falou que quando você casou, ou seja, quando você conheceu a Ju, sua vida mudou e tal, veio família e tudo mais. Ela também é do segmento? Não. Totalmente diferente. Sério? Totalmente diferente. Ela trabalha numa empresa totalmente diferente, trabalha na Siemens, e ela é uma, pô, ela é de orgulho mesmo, porque, de orgulhar, porque ela não quer parar, cara, ela não quer trabalhar, ela não quer ficar em casa, ela não quer se acomodar, ela é totalmente individual. Que legal. Ela é uma mulher de tirar o chapéu, independente que diga, ela é totalmente independente, Isso é tirar o chapéu. Legal. E você acha que ela, como esposa, te ajudou simplesmente por estar ali cuidando de você, da casa e do filho? Ou ela realmente aconselhou você em alguns momentos? Olha, Rafa, eu acho que se você fizer assim, se você fizer assado, vai por esse caminho, a barbearia vai crescer, eu acredito em você. Como é que foi? Sim, ela sempre dá vários conselhos e eu sempre peço também. Fala, o que você acha, cara? Isso é muito importante, viu? O que você acha? Porque a gente tá ali focado, que eu quero isso, quero isso, só que a gente não chega por fora. Acaba não tendo uma visão, 360, né? Quem vai te dar o melhor conselho é o seu melhor amigo, né? Que tá do seu lado, e ela tá do meu lado. E aí eu sempre pergunto, o que você acha, cara? Ela fala, Rafa, acho que não, acho melhor não. E 99,1% ela já acertou, cara. ela acha que não, mas eu vou fazer. Fez, deu errado. Ela fala, meu, não faz isso, não contrata aquele cara, não... Ah, é? É tipo isso. Aí quando vai ver, ela tava certa. Tá vendo, gente, a importância de você ter alguém em quem você possa confiar, a quem você possa recorrer sobre uma opinião, sobre o momento que você tá vivendo. Se essa pessoa for, no caso do Rafa, como é, né? A esposa melhor ainda, porque é como ele disse, a esposa é a melhor amiga, tá ali lado a lado, tá torcendo pela prosperidade dele, porque a prosperidade dele é a prosperidade dela, é a prosperidade da filha deles. Muito bacana. Legal saber disso. Então fala pra gente, Rafa, há 12 anos atrás, pelo menos o tamanho era o mesmo? Cara, o tamanho era muito grande, porque era na rua. Ah, então era do tamanho do mundo. Sério mesmo, você cortava na rua, Eu fiquei muito tempo na rua. Mas na rua, como assim? Tipo, você saía andando e perguntando o que queria cortar, ou você ficava num... Parei, eu cortava dos amigos na rua, tipo, conhecido, mas eu sempre tinha um ponto estratégico, né? Tipo, na rua, perto, na esquina com a avenida, ou de frente de um bar, ou de frente... pros outros verem e querem cortar comigo. Que idade você tinha? Eu tinha... Aí eu já tinha... Nessa época aí, dessa primeira barbearia aí, que eu me considero como barbearia mesmo, que eu já tinha cadeirinha, que eu saí arrastando, aí eu já tinha 21. 21? É. Que tava cortando na rua? É. Aí, vergonha roubar e não poder carregar, não é isso, Rafa? Mas antes disso aí, tem uma história ainda. É, então vamos falar dessa parte. Rafa Cortes, antes do pente da tesoura, Rafa Cortes, antes das máquinas, antes dos freestylers, e tal. Eu acho que foi. Conta aí, você nasceu paulistano, paulista, eu vi que você tava na Bahia esses tempos aí, você tem parente lá, como é que é? Como é que... Quem é o Rafa? Da onde surgiu? O Rafa é mais um nordestino. Mais um nordestino? Mais um nordestino aí, pra quem não sabe. Vem de um povoado chamado Novo Paraíso, povoado de Jacobina, Bahia, cara. Jacobina é uma cidade conhecida, pra caralho. É, conhecida. A cidade tem 110, no máximo, habitantes. Gente, olha que interessante. No primeiro bloco, o Rafa falou que o bairro que ele mora tem 60 mil habitantes, a cidade onde ele nasceu tem 110 mil habitantes. São Paulo é o mundo, né, cara? é o mundo. E o povoado que eu morava tem 6 mil, quase 7. Caramba, então quer dizer que... Eu morava no povoado de Jacobina, não morava em Jacobina. O povoado, pra chegar em Jacobina, é 30 quilômetros. Jacobina tá a quantos quilômetros de Salvador? Tá a 300, quase 400. Então quer dizer, você já tava numa cidade do interior da Bahia e você morava no interior dessa cidade. Dessa cidade, era um povoadinho que era só a praça, as casas, a igreja e o bar. E aí nessa época era você, teu pai e tua mãe? Meu pai e minha mãe, a gente conviveu com meu pai até os 9 pra 10 anos, eu. Meu irmão era menor, meu irmão tinha 5. O Du? O Du tinha 5, ia fazer 5. E... devido a muita confusão no relacionamento da minha mãe. Certo. De bebida, aquilo não deu certo, a minha mãe, certo dia, decidiu vir pra São Paulo. Caraca, Sem avisar ninguém. É nada, pegou vocês dois e uau! Ela tinha o endereço de uma tia nossa que morava no Morro Doce. O Morro Doce, zona oeste de São Paulo. Tia Lica. Um bom lugar o Morro Doce. O Morro Doce. E aí, só que ela não sabia como chegar, só sabia o bairro. E aí é onde foi a maior dificuldade, né? Que a gente chegou... Deixa eu te fazer só uma pergunta. Ela já era... Ela sabia ler, escrever e tal? Sabia. Ah, então tranquilo. Minha mãe já sabia já. Bacana. E aí chegou tal e aí, cara, sem conhecer nada, sem saber pra onde ir. Pegou um ônibus e tocou vocês. Primeira favela entramos. Sério? 16, 19, ali no Morro Doce. Foi onde eu morei aqui em São Paulo. E ela demorou quanto tempo pra encontrar essa pessoa? Foi algumas semanas. Algumas semanas pra encontrar essa pessoa? Só que a minha tia, ela já tinha um convívio ali, porém era uma pessoa muito simples também, humilde. Muito humilde, muito humilde. E aí, a gente ficou na mesma. Ela deu aquele apoio e tal, ajudou a gente bastante, né? Falando, aqui é o caminho, aqui é isso e aquilo, aqui tem quem é essa comida, a gente vai dividir. Entendeu? Mas antes disso aí, a gente passou um perrei brabo, mano. Fomos morar num barraco, né? De um cômodo só. Um barraco mesmo? Barraco de madeira? Barraco, um cômodo só, que a porta era... Chão? Chão e... De terra? Tinha alguns blocos, madeira e telhado. E a porta pra fechar era só a folha, segurava com um bloco embaixo pra não cair. E aí, a sua mãe lá dentro desse barraco pequenininho, chão de terra e tal. Você, seu irmão e sua mãe? Eu, meu irmão e minha mãe. Você com quantos anos mesmo, Rafa? Tava com dez anos já. Dez anos. Eu tenho um filho de dez anos, então agora eu tô tentando imaginar aqui as tuas... E meu irmão ia fazer cinco. Seu irmão ia fazer cinco? Cinco, é, tinha cinco. Meu irmão ia cinco. E aí, minha mãe ganhou uma beliche, né? Assim que chegou, ganhou uma beliche. E no barraco tinha só a beliche, cara. Era a minha mãe dormir em cima e o meu irmão embaixo. E minha mãe saia cedo de manhã. Lembro que nem hoje, ela saia batendo de porta em porta perguntando se tinha roupa pra lavar e louça pra lavar das casas. Porque ela não tinha um emprego formal e ela tinha que levantar um dinheiro porque ela tinha dois moleques. Isso. Cara, eu fico imaginando na cabeça dela, né, meu? Vinda de um povoado no interior do interior da Bahia e com dois filhos pequenos, a responsabilidade de deixar dois filhos em casa, um pequeno e outro menor ainda, né? Dez e cinco. Sim. E aí foi se passando, cara. Foi se passando, fomos sobrevivendo, né? Sobrevivemos, graças a Deus, aquele ali. Foi muito difícil, muito difícil mesmo. Eu tenho tudo gravado na minha mente até hoje. Os dias da minha mãe chorando dentro de casa porque não tinha o que comprar, não tinha o que dar pra gente comer. Meu irmão pequeno chorando. Foi difícil. por não ter o que comer. É, por não ter mesmo, por não ter mesmo. E minha mãe chorava porque... Ah, era um desespero, né? Não tinha. Aí, o primeiro fogão, eu lembro que nem hoje, foi um fogão de duas bocas também, achado lá, duas bocas. A minha primeira televisão que a gente teve, a gente já tinha, acho que uns 13, 14 anos, que foi uma preta e branca, que era de um... da tia nossa, que ela ia jogar fora porque a gente tava dando problema lá e tal. E ela tava jogando fora, não, colocamos lá em casa, eu dei dois murrinhos em cima, eu lembro que nem hoje, pegou só a SBT. Falou, era o paraíso, né? É coisa na mente da criança que não esquece, né, cara? É memória afetiva isso. Muito louco, muito louco. E aí, foi se passando, foi se passando, e eu tive um sonho de ser jogador de futebol. Sempre joguei futebol, a minha infância, todinha na rua, golzinho ali, sempre joguei futebol. Você imagina, gente, qual é o garoto, né, nas comunidades do Brasil, afora, na periferia. Hoje se fala muito, né, molecada, tem um filho de 10, filho de 14, filho de 21, que já tá na universidade, mas eu vejo que os outros dois são muito ligados nessa questão de YouTube, tal, internet. Tem um monte de galera que fala muito, né, eu quero ser YouTuber e tal, alguns falam muito sobre o futebol ainda, mas naquela época, pô, todo mundo queria ser jogador de futebol, jogador de futebol. E aí você também tinha esse sonho. Sim, muito. Eu vivi o futebol. E aí como é que foi a sua vivência no futebol? Cara, com 11 anos, ia fazer 12, a minha mãe conseguiu um emprego lá no centro de São Paulo, Santa Cecília, numa escola chamada Maria José. Certo. E ela era faxineira nessa escola e tinha um professor de educação física, cara, e eu era louco pra entrar numa escolinha de futebol e eu chorava todo dia e eu sabia que ela não tinha condição, mas eu chorava porque eu só brincava na rua e eu tinha um sonho de ser jogador e eu sabia que tinha que ir pra uma escolinha ou fazer algum teste. Certo. E ela chegou nesse professor, o professor André. Falou, André, é o seguinte, eu tenho um filho lá, cara, ele gosta de jogar futebol e eu não tenho condição de pagar, mas ele é bom, todo mundo fala que ele é bom. Esse professor pegou e falou, Noemi, você consegue trazer ele aqui? Noemi é o nome da tua mãe. É, Dona Noemi. Você consegue trazer ele aqui? Eu fui nessa escola, chegou lá, joguei com os meninos na escola particular, tal, fui bem pra caramba. O professor já cresceu o olho e já falou, pô, o menino é bom. Duas semanas de seguida ele me levou pra fazer teste na portuguesa. Ah, é? A portuguesa que sempre revelou tantos jogadores, É, cara, eu queria muito contato desse cara, não. não teve mais contato com ele. Tive mais. Me levou pra portuguesa no primeiro teste eu passei. Tinha trezentos e poucos meninos lá eu passei, só eu passei. Aí, na segunda-feira já tinha que treinar, só que o professor André não conseguia me levar porque ele dava aula em escola, dava aula em escolinha de futebol também. Você tava com treze anos na século? Ia fazer doze. Você ia fazer doze. Ia fazer doze. E aí, só que eu morava no Morro Doce, na Zona Oeste, eu tinha que treinar lá na Zona Norte no Canindé. No Canindé. É Zona Norte ainda, né? No Canindé, fundão já, final da Norte. No Canindé. E minha mãe entrava sete horas no trabalho, minha mãe não tinha nem dinheiro pra pagar a condução porque eu entrei num clube, em avaliação, o clube não tinha como me pagar ainda. Sim. E aí, eu passava por baixo, cara, não tinha dinheiro, eu era baixinho, sempre fui baixinho, minha mãe... Gente, passar por baixo pra quem não é de São Paulo, catraca do ônion, você passa por baixo. e a gente que tem uma origem humilde, ia sair com o pai, com a mãe, ficando pela minha avó, minha avó falava assim, ó, sempre o mundo já passa por baixo, que era pra economizar. Isso, era passe na época, né? Passe, agora você mostrou que você não é tão novo assim não, tá vendo? Eu tenho barba branca, mas o rapa tem história. mano, era passe, vem uma cartela assim, destacava tudo, o trabalhador destacava tudo aquele passe, depois aí passou pro bilhete único, essas palavras, mas era passe, bem lembrado. Você sabe o que é ficha de telefone então, né mano? Olha aí, tá vendo só? Eu peguei também, pra ligar pra minha avó na Bahia era na ficha. Pois é, a carteira de ficha. Aí, aí se liga, minha mãe, a gente já passava por baixo, minha mãe, olha a correria, minha mãe entrava sete horas no serviço, e sete horas eu tinha que estar no Canidé. Minha mãe, a gente pegava quatro horas da manhã o primeiro ônibus, no Morro 2, quatro horas da manhã, minha mãe me levava lá no Canidé e voltava pro serviço dela. Meu. E eu voltava passando por baixo pro Morro 2. Sozinho? Sozinho. Aí, uma semana, duas semanas, eu peguei o esquema, eu com 11 anos, vindo da Bahia, peguei o esquema de sair do Morro 2 pra ir pro Canidé sozinho, pegava três condução, pra ir, três pra vir. Aí sua mãe já não precisava mais acordar quatro da manhã? Já não precisava, só que aí é a cara pra pedir pra passar por baixo. Vergonha, né? Porque às vezes minha mãe conseguia um passo pra mim e eu sabia que aquele passo ali se eu conseguisse passar por baixo, economizasse a ida e a volta nos ônibus, eu comia um cachorro quente depois. Tá ligado? Eu comia um lanche. Então, meu, tem que dar um jeito aqui. É, mano, eu tinha uma condução, aquela condução era pra mim comer, velho. Entendeu? Aí eu, passava um busão, não deixava, passava outro, não deixava, e eu tinha que chegar no treino, chegava, graças a Deus, e aí chegava no final com o passo na mão, ia lá, comprava um dog, um lanche. É, porque o passe também era moeda corrente na ocasião, você comprava tudo nas barracas. É verdade. Chegava ali na Lapa, na Doze, ali já tinha um cachorro quente da hora ali, já pegava ali. E aí foi se passando até o... Chegou o ponto que a portuguesa se interessou em mim mesmo e falou, cara, a gente quer você, aí começou a me ajudar um assista básica, já me deu um passe, aí eu já economizava mais passe, já comia mais hot dog. Mais cachorro quente, entendeu? Aí já começaram a me dar as carteirinhas de passe. É, meu? É, aí ficou melhor. Mais aí do futebol, cara. E... Ô, Rafa, nessa época, eu lembro que o pessoal fala muito sobre ser federado, né? Você chegou a ser federado. Era o sonho da molecada ser federado. É, eu sou federado. Quando o clube vai, te resista na Federação Paulista, que a gente chama a federada. É o primeiro campeonato. É o Paulista, você jogou ser federado. Exatamente. Era o sonho de todo mundo, que ali você já tá garantido pelo menos um ano. Você conseguiu chegar a ser federado? Sério? Todos os clubes, todo ano eu era federado, porque tinha que jogar o Paulista, né? Como assim todos os clubes? Não é que eu acho que toda molecada tem que não tem orientação que joga futebol. Chegava em casa no final de semana, quando eu tava de folga, ia brincar com a molecada na rua e ia jogar na Varja. Eu com 12 anos já tava jogando na Varja, com 12. Jogando na Varja com os caras grandes. Porque eles queriam, porque você tinha habilidade. E aí, a primeira contusão, abri a virilha. A virilha. Aí cheguei machucado, eles falaram, ó, se você machucar de novo, me chamavam de mota na época. Mota? É. Machucar de novo, você vai ser mandado embora. E eu, ninguém ali pra orientar, minha mãe faxineira, guerreirinha, não entende nada de futebol. Você, passei uns três meses ali, fui jogar de novo na Varja, quebrei meu torneuzelo. Putz. Aí fui mandado embora, da portuguesa, porque cheguei... É, nada federado. Federado. Fui mandado embora. Só que eu já tinha jogado várias vezes com Palmeiras, né, meu? E os caras já tinham me visto. Certo. Contra. E aí, eu conheci outro cara que me ajudou muito. Foi o Marques, o André e o Marques, e ele me levou pra tratar lá na Águas de Lindória. Consegui me tratar, voltei e fui pra avaliação no Palmeiras. Como eles já tinham me conhecido lá, graças a Deus, eu passei no Palmeiras. Foi difícil. Tava com que idade? Já tava com 14 pra 15. 14 pra 15. É, ia fazer 15. Já tava com 15. Fiz em dezembro, acho que foi avaliação, em janeiro eu fiz 15. Certo. Foi. Aí passou? Já passei, já fiquei no sub-15, infantil. Primeiro ano infantil pro juvenil. Foi, passou um ano, aí é onde eu comecei a conhecer mulheres. É. Mulheres, mulheres, primeiro namorinho. Fique bem claro, tudo isso antes de Ju Romaniolo. Tudo antes, tudo antes. Primeiro namoro, todo mundo teve, né, na infância. 15 anos ali e tal. Primeiro namoro, apaixonadinho e tal. Cara, sem orientação ali, você não acredita, eu chegava a faltar no treino pra ficar com essa menina. Caramba, meu. Isso acontece muito, rapaz. Cheguei a faltar no treino pá. A gente tá falando de esporte, mas às vezes, não só o rapaz, mas a moça também, às vezes, deixa de lado os estudos, deixa de lado um curso bacana que tá fazendo, um sonho, por conta de um relacionamento, que a gente nem sabe se vai adiante, né? Então é óbvio, não tô dizendo que não tem que se relacionar, mas é importante colocar na balança e dar o devido espaço, a devida importância pra cada coisa na vida. Sim, mas quando a pessoa é criança, tem que ter alguém ali. Como você falou, né, Rafa? Tem que ter alguém ali. A mãe trabalhando de ponta a ponta, né, cara? Quando a minha mãe separou do meu pai, a gente não teve mais contato, entendeu? Sério? A gente não teve mais contato. Ficou quantos anos sem ter contato separado? Sem meu pai, cara, mais de... mais de 15. 15? Deixa eu ver, não. 12 anos quase. Sem conversar, sem nada? Falei com o telefone algumas vezes no início. Entendi. Depois cortou todo o vivo. Beleza, vamos voltar lá. Você entrou no Palmeiras. E aí? Aí eu entrei no Palmeiras, tal, foi se passando. Joguei vários campeonatos. Joguei todos os campeonatos e comecei a me queimar porque eu tava dando uma ancada. Por conta disso. Da menina, tal, e eu não tinha ninguém pra me orientar ali. E aí o Palmeiras começou a me colocar de lado. De titular, já virei reserva. Clube grande é assim. Poucas. E poucas ideias. E aí foi se passando, foi se passando. Até o... Eles não me mandaram embora. Eles falaram, ó, é o seguinte, nesse campeonato você não vai disputar. É o Paulista, né? Só que você vai disputar pro Eco Osasco, lá e tal. Já falei com os meninos lá, você vai pra lá. Aí eu fui pro Osasco disputar o Paulista. Certo. Depois de dois anos lá. Não, sub-16 pra 17 já. Aí fui jogar o Paulista, tal, pro Eco, e o cara falou, ó, professor, quando acabar o Paulista, você volta. Espero que você volte melhor, pau, com a cabeça no lugar. Beleza, professor. Fui, joguei o Paulista, tal, acabou o Paulista. Quando eu voltei a entrar em contato com ele, ele foi mandado embora no Palmeiras. Aí não tinha como eu entrar no Palmeiras. Não tinha como eu voltar. Certo. Entendeu? Não tinha como eu voltar. Nem fazendo... Aí eu continuo no Osasco, não. Certo. Não tinha. Aí pra você ver, eu tava lá em cima, só que eu não parei. Teve um declínio, mas você continuou. Aí comecei a rodar, rodar 17 anos, fui jogar... E logo pra jogar a Copa São Paulo, que é o... Que é a vitrine, né? A vitrine é a... Aliás, é a vitrine mundial, né? Tem moleque que sai dali já com contrato pro exterior, né? Aí do Osasco, Osasco não ia disputar. Eu fui pra Português Santista pra jogar... Falei que 17 anos é estouro. Fui pra Português Santista. Chegando na Português Santista, fui fazer os exames. Exames físicos? Isso, isso. Um mês antes, um mês e pouco antes da Copa São Paulo. Nessa época de transição, você já nem fazia teste de peneira, era só exame físico. Não, isso. Já sabia, já tinha um currículo. Entendi. Aí já tinha um assessor, nessa época eu já tinha um procurador, tá? Um procurador. Aí ele já... Tava bem estruturado. Já tava bem estruturado. Aí já tava mais estruturado, tomei o baque, né? Aí deu uma acordada. Falei, é agora. Mas tava muito bem, eu tava no meu auge. Tipo, eu falo, é agora, essa Copa São Paulo é minha? Já era, tava treinando muito bem, titular também. E aí, cara, foi um pesadelo. Eu ia assinar a Copa São Paulo, né? O campeonato, a inscrição da competição. E já ia assinar o profissional no automático. Já ia assinar o profissional. E aí todo mundo, os meninos subiram na esteira, fazendo os exames. Tava todo mundo ali se preparando pra Copa São Paulo, os exames, tudo junto. Aí chegou a minha vez de subir na esteira. Comecei a correr, não deu nem dois minutos. O médico já mandou parar, já. Sério? Sério. Mas por que você começou a transparecer? Ele já percebeu algum... Não, eu não sentia nada. Você normal lá, pá. Eu treinava de boa, corria tudo. E aí mandou correr de novo, corria, mandou parar de novo, falou, ó, felizmente a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que voltar na semana. Fazer outros tipos de exames. É, outros exames, porque eu não consigo te assinar o seu atestado. Eu não consigo te autorizar a jogar ainda. Aí eu já achei estranho. Aí eles não queriam me falar, ah, mas... Aí colocou um psicólogo pra conversar comigo. Certo. E tal. Eu fui proibido de jogar futebol. Aí o... Eu não podia jogar Copa de São Paulo, eu tinha que parar pra me cuidar. Depois dessa conversa com o psicólogo, você voltou a falar com o médico e ele te deu a notícia? Foi, aí eu voltei. Já estava ciente. Eu não ia jogar Copa de São Paulo. Só que eu não estava ciente que eu ia parar de jogar futebol pra me cuidar. mas qual era o problema? Qual foi o problema que te fez parar? Três sopram no coração. Com 17 anos? Com 17, três. Atleta fisicamente... No auge, no auge, voando. Tal, três sopram no coração. Ia pra Varja e jogava quatro jogos, mano. Na Varja. Quatro jogos eu jogava. Ganhava dinheiro de um do outro. Ô, Rafa, então... Nunca senti nada. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Mas os exames constavam e hoje eu faço os exames e não tenho nada. E hoje você faz e não tem nada? Não tem nada. Porque ele sai com o tempo ou sai só com cirurgia, né? Entendi. E naquela época você chegou a fazer novos exames depois de um tempo? Uxi, vários. Porque eu não queria acreditar. Eu fiz 18, eu fiz de novo. Eu fui pro... Eu fui pra Coltime, cara. Eu fui... Acho que foi o Paraná que eu fui, cara. Chegou lá e eu consultou também. Consultou também. Foi no Paraná? Foi no Paraná. Já eu envio em Paraná. Consultou também aí onde eu desisti. E tipo assim... Onde eu me revoltei foi... Você tava... É... Com o jargão do futebol, né? Você tava pra passar pela janela, né? Era a janela que ia te levar pro profissional, né? Tipo, você ia pro profissional e dali... Já era. Era pra onde Deus permitisse que você fosse. Porque eu já tava... Já tinha focado. Eu tinha acordado. Eu tinha tomado a pancada e eu... Entendi. Tava focado, mas no futebol. Bola eu tinha. Futebol e tal. Bola eu tinha. Sim. Senão eu nem tava no Palmeiras, né? Sim. E aí eu, pum, acordei depois que eu saí do Palmeiras. Falei, pô, como que eu saí do Palmeiras? Cara, meu Deus do céu. Aí eu acordei pra vida. Caramba. Entendeu? Porque... Na base do futebol é muito louco, cara. A pessoa já começa a... A se ver do outro lado, né? Tipo, não a... Se achar também, entendeu? Tem isso. O cara tá no Palmeiras ali na base ali e o cara já se acha. E não é nada. O cara não é... Como a gente vê na internet hoje que ela já começa a andar aquela... É, já começa a andar a dia de jogador e tal. Sobe muito rápido pra cabeça. E se não tiver alguém, um pai... Se não tiver um... Um irmão mais velho ou um cara que pega como pai pra aconselhar... Traz pra realidade, né? Meu Deus do céu, caramba. Muitos amigos meus hoje, pra você ver, não virou jogador por isso. E muitos clientes meus que atendam jogaram comigo na base. Legal. A gente vai falar disso agora. Naquela época da base, quais são os grandes nomes que se tornaram profissional? Que você jogou contra? Ou que jogaram com você? que você se recorda? O Bruno Pérez. O Bruno Pérez jogou com você? Alan Patrick. Alan Patrick. Vai falando o... O Neymar, ele jogou... O Neymar, ele jogou contra... O Neymar, ele jogou contra na base. Ele é dois anos mais novo que eu. O Neymar. Porque ele era muito avançado. Ele jogava dois anos acima da categoria dele. Já era fora da curva. Pegamos ele lá na Baixada Santista. Você jogou contra o Neymar, cara? Contra o Neymar. Olha que bacana. Na final do mesmo torneio, ele tava machucado. O Alan Patrick. O Alan Patrick fez o gol 1x0. Olha que passagem legal da vida do Rafa Cortes. Ele jogou contra o Neymar. Sabe que vocês tinham que idade? Eu tinha 16, 17. E o Neymar tinha 15, então? Era na época que... O Neymar tinha 15. O Neymar era muito avançado. Pouco tempo depois, o Neymar já estourou, pô. Isso. Ele era muito avançado, cara. Caraca, Rafa. Quem mais? Então, ó. O Neymar Santos. Eu tinha 16, ele... É, isso mesmo. Bruno Pérez estava em que time? Bruno Pérez está no Roma da Itália. Certo. Mas na época era de que time? Era do... Na época da base? É. Na época da base ele jogou comigo no Osasco. No mesmo time você? Ele jogou no Osasco. Caramba, quem mais? Fala aí. Ó, o Lulinha jogou comigo. Lulinha que foi do Corinthians? Isso. O Boquita jogou comigo na Portuguesa. O que foi do Corinthians também? O Boquita é da Zona Leste, se não me engano, né? Isso. Jogou comigo também. Lá do bom da cidade, lá do Leste. Então, caramba, Rafa. Aí, beleza, meu. Veio a fatídica notícia, você não pode jogar mais futebol. Cara, a tua cabeça naquele momento. Voltando, o Alan Patrick está no Shaq também. Caramba. Tem contato com todos eles ainda? Tem contato. Quando os caras estão no Brasil, quem joga fora tem contato. Ô, Rafa. Vem aí, Rafa. Os caras vão na barbearia? Isso. Gente, a barbearia do Rafa fica no Morro Doce, Zona Oeste de São Paulo. Comunidade extraordinária. Mas é uma comunidade, certo? Então, é importante, como o jogador de futebol, que na sua grande maioria tem uma origem humilde, né, Rafa? Os caras não esquecem da raiz. Então, os caras vêm lá daquela vida que... Pô, tem cara que está levando vida de príncipe, né? Financeiramente falando, né? Muito bem, muito bem, muito bem. E os caras vão lá na comunidade, na barbearia. Ó, máximo respeito a essa rapaziada aí, Rafa. E, claro, os caras gostam de você, respeitam você, porque eles preservam essa amizade, esse elo de ligação com você, né, cara? É gostoso, é gostoso. E eu falo pra eles. Eu falo, cara, parabéns mesmo pela humildade de vocês, porque muitos mudam. Eu citei o nome de alguns que jogou comigo e continuo o contato. Porque eu não quis citar alguns que jogou. E já era. E, tipo, não fala comigo e finge que não me conhece. Dormia comigo no alojamento. E finge que não conhece. Comia da mesma comida, brincava, saia abraçado toda hora, zoava. E agora... Eu falei só os nomes que realmente eu considero como amigos. Entendi. Mas tem um nome que você não falou. Tem muitos, tem muitos. Que é o Luan? Ah, esse aí eu sei que é seu irmão, cara. Esse aí já é... Esse aí já é... Ó, nós vamos falar sobre o que aconteceu na cabeça do Rafa depois dessa fatídica notícia, certo? E depois nós vamos chegar no Luan, porque o Luan tem uma participação super especial aí. Essa amizade dele e do Rafa é extraordinária. Aí, Rafa, veio a notícia, você disse que se revoltou. Sim, é o seguinte. Aí eu voltei pra onde eu morava, né? E a minha infância, como eu te falei aqui, foi muito humilde, muito simples. Muito, muito simples. Pode imaginar o mais simples possível. Aí foi o que eu vivi na minha infância. Desde a Bahia aqui. Eu acho que na Bahia era melhor, né? Porque na Bahia lá todo mundo vive no mesmo padrão. E aqui você viu uma diferença muito grande e tal. Não tem muita diferença aqui, não. Aqui quem não tem, não tem. E quem tem, tem. E quem tem nem olha pra quem não tem. E lá, não. Lá na Bahia, no Nordeste, eu tava lá agora. Se tem uma tripa frita pra comer aqui, nós vamos dividir no meio. Ela vai comer junto. E todo mundo fica bem. Cheguei pra dar um dinheiro pra minha tia lá agora na Bahia, que eu fico na casa dela, lá da minha avó. Deixei o dinheiro em cima da geladeira e ela falou, ó. Se você não tirar esse dinheiro daqui, ó. Nem precisa vir na casa. É pra você fazer a compra. Se você não tirar esse dinheiro, pode sair da minha casa. Sério, cara? Se tiver ovo, não vai comer ovo. Se tiver pão, não vai comer o pão. Mas eu vou te servir. Olha aí, hein, gente. É desse jeito. E aqui em São Paulo, você não vê isso. Aqui é muito difícil, cara. Entendeu? Na verdade, você até pode ver em situações de pessoas ali que tem um pouco menos. As pessoas tentam se ajudar de alguma forma, né? Mas é tipo assim, não vê da forma que vê lá. É. Mas mesmo dentro da comunidade, né, Rafa? Às vezes o cara contou uma roupinha melhor, pronto. Ele já não olha pro vizinho. Tem essas paradas realmente, é muito chato, mas é verdade. E aí, Rafa? Com 17 anos, sem poder jogar futebol, foi fazer o que da vida? 18 é o seguinte. Aí eu entrei numa depressão, né, cara? Me revoltei, passei em psicólogo. Foi, eu acho, uma das prioridades de fase da minha vida mesmo. Tipo, de revolta. Porque eu não consegui entender o porquê não ser jogador. Era meu sonho, cara. Eu vivi aqui. Tava tudo engatilhado também, né? Tava tudo engatilhado, cara. Tudo, tudo, tudo. E aí, beleza. Aí, revoltei e tal. Ia ali orar pra minha mãe. Minha mãe desempregada na época também. Passando mó dificuldade, cara. Meu, dificuldade de verdade. Você com 17 anos vendo seu irmão menor. Tinha acabado... Fiz 18. Quando eu fiz 18, eu olhei pro meu irmão assim. Eu olhei pra casa e falei, meu Deus do céu, cara. Aí eu fui e procurei um emprego. Achei um emprego e tal. Uma empresa de... Na Friboi, cara. Friboi? Friboi. Aí eu entrei nessa empresa, porém, eu não conseguia. Porque eu tava muito mal mentalmente. Psicologicamente. E não era aquilo que eu queria pra mim, cara. Entendeu? E eu não conseguia evoluir, não conseguia trabalhar. Não tava bem, não tava bem. E saí da empresa. Assim que eu saí da empresa, aí eu me peguei de novo. Olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, cara... E aquela situação de necessidade, de escassez, né? O que eu vou fazer, cara? Meu irmão... Passando vontade de comer, vontade de comprar isso e aquilo. Minha mãe chorava porque não tinha de onde tirar. E aí... O diabo apareceu. O diabo apareceu e quando ele aparece, aparece com um prato recheado. Só ouro. Só ouro. Virou pra mim e falou, cara, vamos ali que você vai... Nós vai te ajudar. Mas como assim? Não, você não vai fazer nada. Você só vai descarregar. E já tá feito. Não precisa nada. Não tem arma, não tem nada. Fui eu descarregar. O que eu descarreguei, um tirou um... Um pouco do outro aqui, ó. Seis mil reais. Seis mil. Tava duro que nem um coco. E pum. Eu nunca tinha visto aquilo. Virou seis mil. Você nunca tinha visto aquela quantia tinha. Nunca tinha visto seis mil reais há... Seis mil reais. Quase 15 anos atrás. Seis mil reais agora já faz uma puta diferença. Imagina naquela época, naquela situação. Aquilo me cegou de uma forma que eu falei, meu Deus do céu. Só que eu nunca quis ser criminoso, tá ligado? Eu nunca quis entrar no crime. Eu nunca quis ser bandido. Eu nunca bati no peito e falei, eu sou ladrão. Certo. Nunca quis. Foi por dificuldade mesmo. E tipo, foi algo fácil também que... Que venda. Você tá na dificuldade, apareceu dinheiro fácil. Meu, é muito louco. Não dá pra explicar. Só quem vive mesmo pra falar. E ali, cara, me cegou. Aí teve a segunda vez, não foi o mesmo valor. Pra você ter uma ideia, que eu não queria estar no crime. Pra ostentar e pra mostrar. Que o primeiro dinheiro que eu peguei, eu comprei um sofá pra dentro de casa. Sério? Comprei um fogão. Comprei uma cama pra minha mãe. Vocês não tinham nada disso? Minha mãe não sabia nem de onde tava vindo. Eu tirei minha mãe e alugou pra uma casa maior. Minha mãe olhou pra mim e falou bem assim. O que foi, Rafa? Eu não sei conseguir esse dinheiro, mãe. Tô trabalhando ali. Aonde? Minha mãe sabia, mas não queria entender. Entendendo. Porque aquilo tava tirando dificuldade. Chorava na minha frente. E eu, mãe, fica tranquila. É nosso. Comprei primeiro dinheiro. Comprei fogão. Comprei geladeira. Geladeira não. Comprei fogão. Comprei uma armada da cozinha que não tinha. Comprei um sofá que a gente não tinha. Comprei uma cama pra minha mãe. Comprei a cama pro meu irmão. E o dinheiro vindo. E o dinheiro vindo. O dinheiro vindo. O dinheiro vindo. Eu fui vendo. Quando eu fui ver, eu já tava no meio. Tinha carro já. Já tinha carro. Já tava com... Quando eu acordei, eu já tava com carro. É mesmo? Quando eu acordei, eu já tava com carro. Quando eu acordei, eu já tava indo. Quando eu acordei, eu já tava organizando. Quando você acordou, você já tava com uma disposição que você não entendia de onde vinha. Não tinha nem como... O telefone não parava. Era ali. Era aqui eu tava. Caramba. Quando eu fui acordar de novo, a Civil já tava batendo no meu ombro. Caraca. Pedindo tanto. Quando eu fui ver, eu já tava pedindo de novo. Quando eu fui ver, eu tava pedindo de novo. Fui tirando de mim, tirando de mim, tirando de mim. Chegou um certo dia. Que já chegaram com a TV e tudo dentro de casa. Canal de televisão? É nada, Rafa. Tem. Aí, meu, e sua mãe, seu irmão? Pesadelo. Pesadelo. Minha mãe e meu irmão dormindo. Eles polícia invadindo. Invadiram sua casa. E aí mandato e tudo mais. Já sabiam de tudo, porque já estavam te investigando, né? Já tava. Me pegaram no Fragrante na época. Mas aconteceu, né? Aconteceu e eu tive que passar por isso. Quanto tempo você ficou preso? Um ano e pouco, quase dois. Quase dois anos. Você tava com que idade? Vinte. Vinte anos. Vinte anos. Caramba, era pra tá vivendo já uma realidade de avião pra ir jogar não sei aonde. Centro de treinamento, alimentação balanceada. A realidade era pra ser totalmente diferente, né, Rafa? E de repente você se viu nessas funções. Isso, nessas funções. Eu ia fazer vinte e um porque eu fiz os vinte e dois lá dentro, cara. Lá dentro? Porque eu fiz os vinte e dois anos lá dentro. Olha, Rafa, você deve ter visto e vivido muitas coisas lá dentro. Então, pra gente não se estender nesse assunto, que como você mesmo disse aí, é algo que você tinha que viver, né, cara? Tive que viver. Tinha que viver. Ou se não tinha, viveu, de qualquer forma viveu. O que mais te marcou negativamente lá dentro? Negativamente? Negativamente. Às vezes você viu lá dentro. Você fala assim, caraca, é esse mundo que eu quero pra mim? Você viu lá dentro. Entendeu? Vai dizer, desumanidade. A desumanidade, a falta de humanidade. A falta de amor ao próximo, tipo, ser humano não vale nada. Tanto por parte de quem tá preso, quanto por parte da lei também. É isso? Meu, é muita humilhação, cara. Pra família, mais ainda. Entendeu? É um lugar que não tem como recuperar o ser humano, tá ligado? É um lugar muito louco que... Meu, é obscuro, cara. É um barato surreal que jogam você lá dentro e querem que você saia diferente. Sendo que eles não fazem você se tornar algo diferente. Eles te humilham. Eles pisam na sua cabeça. Eles te dão choque. Certo? Eles te jogam dentro de um castigo onde tem rato barato. Eles não te dão uma escola lá dentro. Eles não te dão um livro pra você ler. Quem leva o livro é os presos que levam. Certo? Na família que levam. Eles não te dão um curso profissionalizante lá dentro. O que eles esperam da melhora do próximo, do ser humano? Não tem como o ser humano melhorar. Quem te recupera é você mesmo. E essa falta de apoio do sistema compromete até o convívio entre todas as pessoas que estão ali privadas da sua liberdade, né? Porque a mente do cara começa a ficar... Nem todo mundo, como diz racionais, né, meu? Nem todo mundo tem a mente forte, né? Sim. Então o cara às vezes começa a ter problema de convivência lá dentro com os parceiros, os companheiros de jornada aí naquele momento da vida dele, porque ele não tem uma estrutura psicológica e ele acaba arrumando problema, né? Sim. Meu, toda hora. É vulco toda hora, é treta toda hora, é perreco toda hora, como se fala lá dentro, né? Certo. É perreco toda hora. Por quê? Porque você tá preso. Imagina, você dentro desse quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui, 80 cara. Você é louco. Você dormindo num colchão com três caras, um colchão de solteiro, com três caras no valete, um pra cima, outro pra baixo. Mano, tem um cachorro preso, trancado, e vai passar a mão nele depois. Ele vai sair como? É. Revoltado, irmão. Imagina o ser humano, que é o animal mais louco que existe. Entendeu? Que tem a mente mais fraca, vai, pra se revoltar, pra perder a linha. Imagina, você tá criando um monstro ali dentro, entendeu? O sistema, cara, ele não recupera ninguém. O sistema ele fez pra destruir, mano. Quem te recupera é você mesmo. Você tem que ser forte, se apegar à sua fé, não importa qual seja, certo? Seguir ali, ó, na sua fé e olhar pra sua família, olhar pra quem depende de você, pra quem precisa de você. Porque se você for viver o sistema lá dentro, você sai PCC, você sai traficante, você sai um assassino, porque lá dentro só ensina isso. Entendeu? Pô, Rafa, falando em família, cara. Voltando só um pouquinho, no momento que invadiram tua casa, tua mãe tava na casa, não é? Tava dormindo. Tua mãe tava dormindo, acordou, acho que com a confusão, teu irmão também. Também. Né? Teu irmão era mais novo, mas deve ter alguma cena na mente dele, né? E aí, lá dentro, o recluso pensava na mãe, como é que era, pô, minha mãe viu aquela cena e tal, como você falou, né? Ela chorava porque ela não queria acreditar, mas no fundo ela sabia que algo de errado não estava certo, né? Isso. Não sabia exatamente o que, mas ela sabia, né? Isso mesmo. E, cara, eu acho que o que me deu mais força foi a minha mãe, cara. Isso tudo. Sofreu demais, só que mais sofreu. Só que mais sofreu foi a minha mãe. Ela não faltou uma visita. E o choro dela, cara, me dava, tipo, cada choro dela, cada lágrima que ela derrubava, me dava uma facada e, ao mesmo tempo, me dava uma energia, cara. Nossa. De mostrar diferente, de sair e falar, mãe, eu sou esse cara hoje, mãe. E a tarefa motivou a arrancar um sorriso dela, cara. Mas o que mais doloriu mesmo, o que mais senti na alma era a minha mãe, quando ela entrava, cara. Quando ela entrava e quando ela saia. Aquilo ali é inexplicável. Ela chegou a levar teu irmão lá pra te ver? Chegou, meu irmão foi. Meu irmão foi também, várias vezes. Aí, com dois anos, praticamente, você saiu? É, um ano e pouco pra dois. Eu fui pro Sema Aberto, Franco da Rocha, Castelinho. E lá eu fiquei mais uns quatro, cinco meses no Sema Aberto, que é cadeia também. Porém, tem mais espaço. Tem alguns preços que saem pra... É, alguns preços que conseguem o benefício pra sair pra trabalhar e dormir, mas depois de algum tempo. E ali eu fiquei mais uns quatro meses ali pra cinco. É onde cantou a minha liberdade. Ô, Rafa, eu te perguntei sobre um momento que te marcou negativamente. Você falou que foi a falta de humanidade. Você acabou entendendo que pro sistema ali dentro ninguém tinha valor, né? Eles não se preocupavam em oferecer o mínimo de condições humanas pra que as pessoas, pelo menos, tentassem se recuperar, né? Ali dentro e mudassem as suas vidas. Então, isso te marcou negativamente. Agora, positivamente, eu acredito que eu tenho ideia do que te marcou, porque a gente até gravou um vídeo numa certa ocasião, né? Então, me diz. Foi lá dentro que você aprendeu a cortar cabelo? Ó, é muito louco essa história de cortar cabelo, porque eu... Eu tive um contato com uma maquininha antes de eu ser preso. Antes? Antes de eu ser preso. Só que eu... Sem noção nenhuma. Certo? Tem até que tatuado no meu braço aqui 2008. Por que 2008? Foi o primeiro contato que eu tive, cara. Tem um amigo meu chamado Paulinho. A mãe dele era cabeleireira e tinha as maquininhas lá. E a gente não tava na condição de cortar cabelo nessa época. E eu cortava o cabelo dele e ele cortava o meu. Certo. Só que a gente não tinha noção nenhuma. Passava a maquininha e já era. Só que eu sempre acertava o dele. Sem noção. Certo. E ele sempre virava pra mim e falava, mano, você é pra ser... Na época, ele é cabeleireiro, né? Não era barbado. Você é pra ser cabeleireiro? É, mano. Você pode ser cabeleireiro. Eu vi, mano. Tirava como um, né? Cabeleireiro, tá mentira? É, porque tinha aquela... Eu sou homem, mano. Tá ligado? Tinha isso daí. Infelizmente, tinha isso. Tinha isso daí, ô, mano. Sou homem. Poxa, tem mais. Mas não tem mais. Mas nessa época eu tinha ainda. É. E aí, eu marco esse 2008 porque foi a primeira vez que eu peguei numa maquininha, cara. Legal você lembrar disso. E nessa época aqui, ó, eu cortei o cabelo do Luan já. Do Luan, que hoje é jogador do São Paulo. Que é jogador de São Paulo. Pra você entender, é que ele morava na mesma comunidade, na mesma rua. Ah, eu morava lá, seu visite. Mesma rua. Na mesma rua. Mesma rua. Legal. Entendeu? E nessa época aqui, eu cortei o cabelo dele, cortei o cabelo de alguns amigos na rua. Só que eu não foquei, não... Sabe? Foi mais de... Pega a maquininha ali, é. E eu senti alguma coisa, mas não... E os amigos meus, gente, falaram, mano, você corta, você tem uma manha aí, pá. Mas aí, entrei na parada muito louca. Certo. E aí, lá dentro, onde eu falo que foi a minha verdadeira escola. Porque até então, eu nunca tinha tido aula com ninguém. Certo. Até então, eu nunca tinha ido num curso. Até então, eu nunca tinha assistido nenhum vídeo de como cortar cabelo. Nada. Até então, eu era leigo de tudo. Aí, cheguei, fiquei dez dias no castigo. Dez dias? Dez dias no castigo, escuridão, rato, barata. Sem ver nada, tudo escuro. Não conseguia nem ver a palma da mão. Sozinho? Não, aí eu tava... Cheguei sozinho, fiquei, e depois chegou mais uns quatro lá. No castigo com você? Não sabia nem quem era, não dava pra ver nem o rosto. Certo. Barato louco. Eu pensei que era louco. Passei mal no terceiro dia, porque deu um surto de ansiedade, de, sabe? Abafo. Costrofobia. É, deu tudo. Pensei que eu ia morrer, cara. O teto encostava a mão, as paredes do lado, e comecei a desesperar. No terceiro dia, me levaram pro ambulatório lá, e depois, quando acordei, já tava lá de novo. Aí, fiquei dez dias lá, beleza, saí, cara. Essa cena aqui eu não esqueço. Ela é, tipo, amor à primeira vista, sabe? Aí você sai, tal, tal, do castigo, com a cela lá por dentro, aí você, pum, aí você chega, vê a gaiola grandona, né? E aí você vê o convívio da cadeia. Meio mundo de preso andando na quadra, uma gritaria e daquilo, tá roupa pendurada. Só que eu não consegui, tipo, focar nisso que tava em volta. Eu foquei num cara que tava na minha reta. Mas eu lembro que nem hoje, no fundo, assim, no do chão, que chama, onde lava a roupa. Certo. O cara tava cortando o cabelo com a gilete e o pente. Aquilo me paralisou. Uma gilete e um pente. É. Me paralisou, assim, ó. Mano, o que é que aquele cara tá fazendo? Eu pensei que o cara tava cortando a cabeça do cara. Que o cara segurava aqui, ó. Gente, o Rafa tá contando aqui, eu tô lembrando do filme Carandiru. Obviamente que não aconteceu uma situação como a que ele tá descrevendo. Mas quando ele falou, pô, aí você... É como se fosse um portal, né? Isso. Um portal dimensional. Você passa de uma realidade pra uma outra totalmente diferente. Então você saiu do castigo. Ali você já tava numa tensão psicológica muito grande, né? Você sabe o que te espera. Você sabe o que te espera. E aí, de repente, pum, se abre aquele portãozão. Se abre. E você vê aqueles... País das calças berges, como diz o Mano Brown. País das calças berges. Todo mundo ali, camiseta branca. E andando na quadra, em círculo. Andando em círculo. E subindo outro gritando. Salve, dá 203. Salve, dá 210. Que é o número do X. É o número do X. Cola que tem uma ideia pra você. Salve, chegou, responde. Uma gritaria. E eu, tipo, feio. Tudo novo pra mim, primário. Eu falei, cara, agora até louco. Mas, tum, foquei, mano. Aí eu vi o cara, que mó agilidade. Pente machizou. Mano, aí você chega, você já vai direto pra faxina, né? A faxina é a linha de frente da cadeia. Onde você chega, você fala de onde você veio. Se você tem bancada na rua, já carregou oito. Já talaricou. Foi preso por quê? Aí os caras já fazem seu cadastro. Ali dentro já é outro cadastro. Quer dizer, ali já é um outro... Qualquer brada que é, qualquer irmão lá daqui. É, o menino aqui é bom mesmo. É isso mesmo. Senão já fica ali também, né? É? É, o barato é louco. Aí você tem que ser transparente. Mano, vim por isso e isso. Não deu nada. Rapaziada, não vai pra grupo não. Negócio é respeitar o pai e a mãe. Aí eu, tudo e eu ali, o cara me perguntando. Aí eu com a cabeça no cara na gilete, mano. Eu, o cara, o irmão me perguntando aqui. Eu, caraca, mano. Que barato, o que é aquele, mano? Terminou, tu me olhou pra sair dali de dentro. O cara fala, teu X é esse, esse, esse aqui. Ah, não, mas aí o irmão ligou aqui. O parceiro ligou aqui. Você vai morar com nós aqui. Falou que você é mil graus lá fora. Você é nosso. É, já fiquei por ali. Falei, não, vou dar um pião aí pra esparecer. Comecei a andar, encostei no cara, mano. O cara cortando o cadilete, o peito. Mano, que barato. Eu fiquei apaixonado, mano. Mano, o cara é uma facilidade, velho. Aí o nome dele era baiano. Foi meu primeiro professor, mano. Baiano. Meu primeiro professor. Primeiro curso prático do Rafa Cortes foi do baiano. E ele cabreiro, por quê? Porque ele olhou pra mim e falou, mano, será que é concorrência na mente dele, né, mano? Ele era o pá da situação. Ei, mano, o que foi? Vai cortar? Você é R.O.? R.O. é quem chega, tá ligado? É R.O. Saiu do R.O. é castigo. O primeiro corte é grátis. Aí os caras raspa de qualquer jeito, tá ligado? Certo. Aí você não paga. O corte é o máximo de cigarro. Você é R.O. Chegou aí, ó. É de graça. Entendeu? Você tá todo zoado. Aí pá. Aí não, não, não. Só vendo aí, mano. Vamos cortar aí depois. Não, beleza. Vamos dar um pião aí. Depois você cola, tipo. Porque eu tava em cima, tá ligado? Ele viu que eu tava curioso. Aí pá, pô, foi passando. Ele cortou meu cabelo. Puxei assunto. Quando eu falei que era baiano, ele já, ô, também sou. Que lugar, pô? Juazeiro. Aí, pô, já bateu as ideias, pô. Aí já começou a fluir. Aí já gerou uma conexão. Cara, que onda é essa aí, papo? Como você corta aí? Quando foi ver na segunda semana, eu já tava aprendendo com ele. Ele tava te ensinando. Na primeira semana eu já tava aprendendo. Na segunda eu já tava cortando. Ô, Rafa, você lembra o que você falou naquele vídeo que eu falei pra você? Rafa, fala isso, isso e isso naquele vídeo da Gillette do Pente. Você lembra? Eu vou lembrar. Habilidade. Habilidade. Um, Pente. Dois, três. Habilidade, disposição e arte. Entendedores, entenderão. Instinto de sobrevivência. Porque é o seguinte, gente. Essa história que o Rafa tá contando aqui, essa passagem, ele contou pra mim numa ocasião, a gente tava em uma... Não, a gente tava numa unidade da feira. Foi na... Não, foi na... Foi na Barbera Academy. Foi na Barbera Academy. Ah, é, a mídia me lembrou bem. Tava na Barbera Academy trocando ideia com o Rafa, aí ele falou e tal. Aí eu falei, meu, fala isso aí, vocês vão fazer um vídeo. Mas de bobeira, ele fez, postou e a galera, todo mundo que... Né, meu? Entendeu, porque entendedores entenderam. Todo mundo entendeu, né? E depois dos outros episódios vocês vão entender muitas outras coisas também sobre isso. E aí o Rafa fez e foi sucesso esse vídeo. Um vídeo pequenininho, curto, simples e objetivo. Aí você aprendeu com o Baiano. Aí aprendi com ele. Peguei o esquema. No primeiro mês eu já tava igualzinho ele, assim, cortando. Já tava ali a concorrer. E ele olhava, caramba, moleque, você pega rápido. Falei, é, mano, graças a Deus. Peguei aqui, já tô fazendo uns massinhos já. No segundo mês eu já tava... Já tinha arrancado todo mundo, tipo assim, todo mundo que cortava com ele queria cortar comigo. E ele? E não, ele tava cortando, porque é muito ladrão, né, mano? No raio que eu tava era 800. Caraca, maluco. Que suportava 500. Tinha 300 caras mais. 400 e poucos suportava. Tinha 800 e poucos no raio. Malandro. Não dava pra se mexer, mano. Só que aí os mais bambambã, os linhas de frente, queria cortar comigo, né, chegou uma hora. E os caras só querem cortar na sexta. Todo mundo quer cortar na sexta. Porque no sábado é visita. Tem visita. Ou no domingo. Entendeu? Então, tipo... Meu, era concorrência. Era uma gritaria, irmão. Eu não dava conta. Pra você ter uma ideia, chegou uma hora que eu cheguei com uma faxina. Depois eu fui morar na população. Porque a faxina é muita linha de frente nessa hora. Eu fui pra população pra não ficar mais tranquilo, porque eu tava passando na barbearia. Tava fazendo um dinheiro, eu queria focar naquilo, entendeu? Aí, pô... A faxina é uma hora depois que é... A faxina é trancada uma hora depois. O convívio normal, todo mundo é trancado quatro horas da tarde. Certo. Deu quatro horas da tarde, cinco horas tá servindo a janta, pai. Depois você não come mais nada. Só oito horas da manhã do outro dia, mano. Que barato louco. Isso aí a Globo não mostra. Jejum intermitente. Entendeu? Isso aí ninguém mostra. Que barato. Quem come cinco horas e passa a noite toda sem comer nada? É muito tempo, né, mano? Entendeu? Nada, nada, nada. E a comida é aquela nada. Nem café da tarde, nem nada. São três refeições. E a comida é daquele jeito. Daquele jeito, mano. Tem cara que fica só o pó lá. Aí se liga. Como a faxina, ela que serve a boia pra gente, ela tranca todo mundo, quatro horas. Quatro e meia, cinco horas, eles já estão... Eles limpam a radial, que é o escorredor. Certo. A gente dá as cadeiras, que chama radial. Eles limpam e vêm servindo a boia. Feijão, tal, tal. Derrama um pouco em cada barraco. E aí eles ficam soltos. Até seis horas da tarde. Entendeu? Seis horas, tranca a faxina. Quando eles acabam de servir a boia, eu tô lá trancado. Eu já cortei cabelo trancado dentro do lado da grade, do outro lado da cela, com a mão pra fora. E o cara girando do lado de fora. E eu cortando o cabelo do cara que vem da cela e ele do lado de fora. Caramba. Ele vira aqui mais um pouco. Aqui, ó. Que era um dos linhas de frente. Ia ter visita no outro dia. Tinha que cortar o cabelo. Tinha que cortar o cabelo. Já cortei cabelo acima. Caramba. Aí, Rafa, vamos dar um salto, né? Aí você pegou aí a intimidade com a gilete, com o pente, com o cabelo, com a arte da barbearia. Saiu já focado nisso? Vou cortar cabelo. Ou não? Então, é o seguinte. É algo muito importante que foi quando Deus falou comigo a primeira vez. que eu não posso esquecer. Indo pro terceiro mês, eu refletindo, eu não tava conseguindo dormir. Era umas três horas da manhã, quatro horas, eu acho. Terceiro mês preso. É. Não consegui. Tinha dia que a insônia batia, a saudade e tudo ali, um medo também de não sei o quê. É? É. Você fica cabelo, todo dia entra cara novo. Você não sabe quem é? Você não sabe qual é que é? Todo dia entra três, quatro, cinco, dez. Aí você ali, pá, esse dia eu não conseguia dormir, cara, aí, pum, comecei a orar. Aí Deus me mostrou. Pô, Rafa, você tá mandando dinheiro pra sua mãe, ajudando sua mãe lá fora, cobrando um maço de cigarro, imagina quando você sai pra rua. Cara, eu vou ser barbeiro, quando eu sair pra rua, eu vou focar. Eu vi isso na minha mente. Porque eu não usava droga, na cadeia tem muito cara que usa droga, o que ganha, gasta dinheiro. Vai na droga. Aí eu pegava os maços, revertia, vendia pra algum cara que vendia alguma coisa lá, o cara ia transferir na conta da minha mãe. Tinha semana que eu juntava 300, 400 conto. Lá dentro. Assim, um saco de maço de derby. Cinco reais o corte. Aí eu, pum, tava mandando minha mãe fazer um jumbo, comprar, pagar umas pontinhas e já ajudava a minha mãe. Aí eu falei, quando eu sair, é isso que eu quero. Chegou uma hora, Mário, que o derby é cinco e o Malboro é sete, seis. Certo. Chegou uma hora que eu tava tão, tão cogitário que eu aumentei meu corte. Agora é o Malboro. Só o Malboro de caixa. Por que caixa? Porque o de caixa, eu vendia a caixa depois e os caras faziam o baralho. Porque não entra baralho na cadeira. Os caras faziam baralho com a caixinha do Malboro. Com a caixinha do Malboro. E o outro normal, pacotinho normal, não dá pra fazer o Malboro normal. A caixinha é mais caro e eu só, pra cortar comigo é só o de caixa, Malboro. Já tava já, pus o meu preço, me valorizando. Vai entendendo, já tava me valorizando lá dentro. Já tava pensando nisso, olha aí, ó. Já tava lá dentro, já tava dando valor no meu trampo lá dentro. E a caixinha do Malboro, eu vendia ali pra, eu falava, ó, você vai comprar pra alguns caras, a caixinha é minha. Cabe até um insight aqui, já segurava a caixinha do Malboro, a caixinha eu vendia depois, os caras faziam baralho. Você que tá com medo de aumentar teu corte, aí vai perder cliente, perder o cliente? Pô, aumentou. Meu, não tinha horário, os caras queriam acordar toda hora, não tinha como nem descansar, velho. Eu queria jogar uma bola, eu não conseguia. Eu não conseguia. Pra você ter uma ideia, o meu parceiro que foi em cana comigo, o meu teco, o Hamilton, parceirão, graças a Deus, tá trabalhando também. Foi preso, depois que a gente saiu, ele foi preso de novo, ficou mais uns três anos, aí saiu, agora graças a Deus, tá trampando, parceirão, graças a Deus, tô feliz pra caramba. Ele era, ele era meu recepcionista, chegou uma hora que eu não tinha mais como. Hamilton, eu vou te dar tanto aqui e você vai anotando aí, mano, aí você vai organizando. Sério, lá dentro você já tinha um colaborador. Já tinha ele. Aliado forte. Eu tava cortando lá e como era horário marcado, agendado, sequência, o cara nem se preocupava, não ficava esperando. Você tinha agenda de horário marcado lá dentro? Tinha. Aí chegou a hora, era sequência, aí o Hamilton te fazia o quê? Pra você achar alguém na cadeia, você tem que dar um salve. O salve na cadeia, o salve ainda é cadeia. Esse barulho de salve ainda é cadeia. Salve. É muito caro, imagina, 800 caras nessa quadra aqui, nesse pátio. Entendeu? Pra você achar os caras dentro dos barracos. Aí você tem que gritar, dar um salve. Aí o Hamilton vinha no centro da quadra. Salve, Mário! Dá 212! Corte de cabelo! Pegou a visão, rapaziada? A cadeia toda escuta, mano. Aí o cara, foi meu corte, mano. Já deu onde que ele tava. Não precisa do aplicativo acionar. O aplicativo era ele. O aplicativo. Já sonava, salve, eu tô colando. Já era. Se demorasse, pum, ficava outro. Cava outro. Mas não demora, na cadeia, você não faz nada escondido, São quatro paredes, mano. É um olhando mil e mil te olhando. ou seja, Rafa. Tudo que acontece, todo mundo vê, Aprende-se muita coisa lá dentro também. Tudo bem que ninguém quer passar por essa escola, gente. Aprende que quer. É. Não é isso que eu tô dizendo. Ninguém quer passar por essa escola da reclusão, privação da liberdade, sofrimento, como o Rafa já disse, ninguém quer passar. Não tem pra isso. Mas, é uma escola. É uma escola, é a faculdade. Disciplina, a faculdade da vida. Respeito, da vida selvagem. Papo reto, transparência, o que é, é o que, é o tipo, se ensina ou não, e já era, né? Não pode, qualquer deslize, engraçado. Vamos dar um exemplo aqui, eu gosto de dar uns exemplos pra moleque, que eu já fui rebelde também, já errei. Mas hoje em dia, mano, uns moleque na quebrada de 13, 14 anos, né? Leão. É, leão na rua, né? Um senhor, na minha época o quê? O cara mais velho, mano, pra me encostar do lado dele era um medo, só pra encostar. Desculpa aqui. E ele pedisse um favor pra mim, eu ia correndo, eu ia agradecer que ele pediu, eu ia comprar alguma coisa pra ele. Exatamente. Hoje não, moleque, cara, passa por nós, não olhando, se você olha, já te xinga, e tá olhando o quê? Engraçado, que quando vai preso, licença aqui, por favor, licença aqui, posso passar, posso pegar. É desse jeito. É desse jeito. Aí na rua, moleque cara, tá como? É o quê? É tiozão, vai aí. É você mesmo, moleque cara. Aí chega lá dentro, licença daqui, posso passar? É. Tira o chinelo até pra entrar. Ô Rafa, você sabe que... É muito louco, né mano? Então galera, vamos dar uma acordada, vamos viver, mano, vamos respeitar os mais velhos, vamos respeitar o próximo, entendeu? Porque você que quer ser ladrão, que você acha que é ladrão, que acha que é criminoso, com ser preso, lá dentro você vai virar um gatinho. É, eu falo sempre pro meu filho, eu tenho três filhos homens, né meu? Quando eu falo alguma coisa que altera a voz, eu falo, ó, peraí, o negócio é o seguinte, você sabe que eu não vou fechar a mão e dar um soco na sua boca, entendeu? Então é o seguinte, o lugar de ser leão é lá fora na selva, aqui é pra ser gatinho, aqui dentro você é gatinho, lá fora você tem que ser leão, entendeu? Eu tô te criando pra ser leão na selva, mas enfim, Rafa, vamos dar uma adiantada, aí, você, Deus falou com você e tal, Rafa, você tá vendo aqui dentro, mesmo nessa situação adversa, você tá conseguindo ajudar a tua família, imagina lá fora, então aí quando você saiu, aí eu saí, eu tava em Franco da Rocha, eu tava aquele nem que nem hoje, um dos dias mais felizes da minha vida, tava assistindo esporte, meio dia na Band, eu tava morando na faxina lá também, eu era barbeiro e jogava, ganhava um dinheiro já jogando a bola lá também, e aí, você jogou bola na cadeia, você tem moradia, você tem o dinheiro, você tem o seu negócio pra fumar, você jogou bola na cadeia, você é jogador, você é considerado, só pode dar mancado, e aí, papo, eu tô assistindo esporte, lembro que nem hoje, chegou um funcionário na gaiola, matrícula, Rafael Mota, você, quando você é preso, esquece seu nome, você vira números, seu número é seu RG, até na rua, quando eu sou enquadrado, policial, você tem passagem, já pergunta isso, tem, matrícula, ele já pergunta, policial, quando você entrar na cadeia, o cara fala, seu nome é esse, não esquece, isso aqui você vai levar pro resto da sua vida, ninguém te chama lá de dentro de, ao mar, é número, 766603, eu, 766603, e esse número realmente era sua matrícula lá então? Lá, até hoje, eu tô enquadrado, por isso eu enquadro, tem passagem, matrícula, não pede RG, não pede nada, ou seja, pela matrícula, ele já sabe se você tá realmente de liberdade, se você tá devendo, tudo que você é, de onde você tá, de onde você mora, tudo, é seu número, porque que você esteve lá, tudo, né? Aí, na hora que o funcionário falou assim, matrícula, aí o 766603, senhor, aí volta aí, como as suas coisas, liberdade, malandro, nessa hora, alvará, aí o irmão do meu lado, já me deu um soco, comemorando, comemorando, já te deu um soco, liberdade, e eu aqui, aero do nada, cadê a toda, tremia, liberdade, porque quando é liberdade, comemora pelo ouro, liberdade, mas gritado, liberdade, a palavra mais linda, que tem lá dentro, muito louco, agora eu vi, a sensação de um cachorro, quando você abre o portão, e solta ele, não sabe para onde vai, que aí para todo lado, vai e volta, passaria, mano, é muito louco, eu lembro que, aí eu fui, assinei tudo, fiz tudo, e ansioso para sair, e eu não tinha nem noção, de onde eu estava, sabia que estava em franco, mas não sabia a noção, em volta, estava dentro de uma mata, 7 portão para sair, eu pensei que era o primeiro, que eu já ia ver a rua, na hora que abriu o primeiro, eu saí correndo, saí correndo, que a mano, o calcanha batia na bunda, correndo para trás, na hora que o guarda falou, pode sair, outro, 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 aí cheguei no sexto, no sétimo, o sétimo senhorzinho, meu filho, o último, o único que me deu um conselho, meu filho, muda de vida, não volta para esse lugar mais não, a rua te espera, era um senhorzinho, o último portão, foi o único que deu uma palavra, foi, ele falou assim, a rua te espera, não te espera, não volta mais para cá não, aí meu, aí eu olhei assim, tomato ainda, eu falei, meu Deus, sai, corre, sabe aquela corrida aqui, olhando para trás mesmo, aí lá no fundo da vista, tem meu irmão, aí, tá, certo, só estava ele, tua mãe não estava lá, não, minha mãe estava trabalhando, estava trabalhando como sempre, trabalhando, correndo atrás e tal, estava ele e meu parceiro Galo, um amigo nosso, lá embaixo da rodovia, eu com papel na mão, outro papel para falar para o ônibus, mostrar no ônibus que, tinha acabado de sair, que não paga para sair, não paga para sair, naquele dia, mas aí meu irmão estava me esperando, foi demais, aí chegando na, na, na comunidade novamente, então começou a cortar cabelo na rua, chegando na comunidade no mesmo dia, meu amigo, no mesmo dia, no mesmo dia, os parceiros da correria, estavam em casa, com uma caixa de uísque, com picanha, raf, só que eu tinha feito um propósito, com Deus lá dentro, naquele dia que Deus falou comigo, eu fiz um propósito, que nunca mais eu mexia, com uma bala errada, numa bala desviada, nunca mais eu mexia com nada de errado, e aí nesse mesmo dia, eu chegando em casa, os caras estavam lá esperando, e os caras já estavam, já tinham um plano, cheio da grana, um milhão e meio no outro dia, um milhão e meio, no outro dia, ia pegar, no outro dia, e eu estava na parada, e você saindo, naquela situação, não lembro de, nós estamos aqui, comemorar e tal, e amanhã nós vamos te levantar, e aí o propósito de Deus, foi forte demais, eu não fui, os caras foram, fizeram dinheiro, tomo, bem de vida demais até hoje, mas eu estou feliz pra caramba, graças a Deus, você fez a escolha certa, a maior felicidade, o que é que eu falo, é a dona Noêmia, ela vira pra mim, hoje fala que eu sou orgulho dela, e ela tem o orgulho do homem, que eu me transformei hoje, ela é, meu maior prêmio, é uma profissão, né Rafa, na verdade, né meu, a gente, os caras, é a profissão dos caras, né meu, é, tem cara que nasceu, infelizmente, cada um nasceu pra isso, pra aquilo, e eu reconheço, que tem cara que nasceu, pra aquela parada ali, é, o cara nasceu, até você vê, que é do cara, tem cara que não demonstra, não faz nada, e ele vive daquilo, que ele gosta daquilo, tem tantos caras, que estão milionários, aí você vê, o cara morreu, morreu, o cara morreu do que, o cara fala, eu tô um banco, mas não precisava, o cara gosta daquilo, adrenalina, enfim, que vicia, aí Rafa, você chegou e tal, primeiro dia, rapaziada, te esperando lá, churrasco, whisky, muito bem vindo e tal, vamos te levantar, temos um plano, você fez aquele propósito com Deus, deu uma negativa pra rapaziada, certo, a vida deles, seguiu por um caminho, a sua por outro caminho, aí você já mergulhou na barbearia, já começou a cortar cabelo, já, já entrei na, já foquei na barbearia, só que na, na minha mente, na rua, na minha mente ia ser mais fácil, que na cadeia, só que foi totalmente diferente, foi bem mais difícil, por quê? Porque eu era acostumado, corta cardilete e o pente, todos os sistemas que eu passei, não tinha maquininha, entendeu, e isso aí foi um propósito de Deus também, que você vai entender daqui a pouco, e aí, me peguei, na rua, como que você vai chamar alguém da rua, pra cortar cardilete e o pente, tá todo mundo ali, várias barbearias cortando com a maquininha, então, cara, só quem cortava comigo era, quem era amigo mesmo, conhecido, ou um menino ali que não tinha condição, eu puxava pra cortar, e ele mesmo usava de divulgação ali na frente de um, no bar, na frente de uma avenida, pra alguém ver que ele corta o cabelo comigo, entendeu, já comecei a divulgar, foi se passando o tempo, aí eu fui ajuntando dinheiro, o que me desse eu pegava, 50, 1 real, 2 reais, não tinha um valor específico, o que me desse, eu pegava, aí um amigo meu virou pra mim, o Jefferson, falou, o meu pai é o seguinte, meu pai tem uma garagezinha lá, uma garagezinha pequenininha, cabia eu, a cadeira e mais uns dois dentro, só, aí ele pegou e falou, Rafa, é o seguinte, corta lá, eu não vou te cobrar nada não, mas você me ensina, e você não precisa pagar nada não, só que é o seguinte, meu pai chegar do serviço, você não tem que estar lá mais não, então é o seguinte, o malandro tipo, alugou a garagem dele pro Rafa, só que a garagem dele na verdade era do pai dele, o pai dele não podia saber que o Rafa tava cortando o cabelo ali, e o Rafa ainda tinha que ensinar ele a cortar o cabelo, era só durante o dia, era só durante o dia, aí beleza, aí certo dia o seu Luiz chegou mais cedo, cara. Ah, tipo, não tava combinado do seu Luiz chegar mais cedo no tramo. Seu Luiz, seu Luiz, gente boa, seu Luiz. E aí? Aí o seu Luiz chegou mais cedo, e que era proposto também que eu tava ensinando ele bem na hora. Você ensinando o seu parceiro? Isso, bem na hora. E aí o pai dele chega? E esse parceiro meu já tinha que sair da cadeia também, entendeu? Certo. E o pai dava trabalho pra caramba na época e tal, era revoltado também, e aí o pai dele viu aqui, o que que tá acontecendo aí? O negrão? Seu Luiz, Deus o tenha, faleceu no final do ano passado agora, amigaço. O que que tá acontecendo aí? Negrão grandão? Uma olhada séria assim. Ô, seu Luiz, meu pai, tá me ensinando a cortar cabelo aqui. Cortar cabelo? Deixa eu ver. É isso mesmo? Aí o seu Luiz já abriu tipo um sorriso meio no canto da boca aqui, viu que o filho dele já tava tomando outra direção também, entendeu? E o seu Luiz já sabia da minha história também, que bacana, legal, pô. Seu Luiz mexia com estrutura de ferro, sabe? Não ganha essas coisas. É isso, ele olhou e falou, vocês precisam de um espelho aí pelo menos, né, que não tinha espelho, não tinha nada, mano, era a cadeirinha de computador que eu achei no lixo. Na garagem do seu Luiz. Já era, que atividade. Você é de um espelho aí, né, eu vou mandar o Zé fazer um pra vocês, é um vidraceiro que tem lá no bairro, minha. Tá lá até hoje. tá lá até hoje, mano. Eu vou mandar o Zé fazer um vidro pra vocês da hora aí. Meu primeiro vidro, minha primeira bancada que ele me deu foi o seu Luiz. Seu Luiz. Pô, que bacana. Olha, lembrei agora, foi o seu Luiz, velho. Olha aí, barato louco. Aí ele me deu esse espelho redondinho, lá, colocamos, tá uma bancadinha, só o vidrozinho assim e comecei a cortar ali, cara. Aí fui ajuntando dinheiro, ajuntando dinheiro e comprei a primeira maquininha. Eu tava ensinando a cortar na J também. Comprei uma maquininha e tal. Foi rapidinho eu comprei uma maquininha, mas comprei uma de 40 reais da Mundial, nas Casas Bahia. Eu cortava 10 minutos, ela esquentava, travava, eu tinha que esperar mais 10, ela esfriar pra me terminar o corte. Maquininha que não dava. Aí eu terminava já na J. Aí foi indo, foi indo e meu sonho era, era uma máquina na época amarelinha, antiga. E aí que era da época. E aí ajuntou um dinheirinho, um dinheirinho, ajuntando de 2 e 2, de 3 e 3, de 1 em 1 ali, fui ajuntando, ajuntando, comprei ela. Usada. Foi a que eu aprendi de verdade a cortar. Na época. Aí na época, o Eduardo Miller começou a dar workshop. Caraca. E o Eduardo Miller deu o primeiro, na época era o Urkut. Era o Urkut. E lá na comunidade tem um telecentro, que todo morador... Não tinham alguns pela cidade, né? Todo morador tem uma hora de internet por dia. Entendeu? Aí eu usava a minha hora e ficava ali no deixo, esperando, se alguém não vinha, eu pegava mais uma hora, porque o computador tá desocupado. Certo. E todo o tempo que eu ficava dentro do telecentro, era pra assistir vídeo do Eduardo Miller. Olha isso. E depois veio o Deivão. Foi os dois primeiros a fazer vídeo no YouTube. No Urkut. No Urkut. Pode perguntar pros caras. Fala pros caras até hoje. Os caras filmavam com um celularzinho assim, zoada a resolução, e cortavam com a outra. Tá ligado? Só que o Deivão nunca ensinava o segredo da pigmentação na época. Aí, Deivão. Falava a tinta. O Eduardo Miller já falava mais passo a passo, velho, e tal. Era mais afro também. E aí, fui, e aí eu mandei umas mensagens pro Eduardo Miller, cara. Contando a minha situação, que eu não tinha condição de... Ele deu o primeiro Urkut. O Urkut dele, eu não tinha condição de pagar. Que ano que era isso? Dois mil e... Rapaz. Dois mil e... Nossa, tá aí. Dois mil e vinte e um foi dois mil e onze. Dois mil e onze. Boa. Dois mil e onze. É porque o Urkut começou a estourar mesmo no Brasil, de barbearia na... Dois mil e quatorze. 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 Acho que foi onze. É, ele foi pioneiro, né? Foi onze, eu acho. Onze ou foi doze. Porque eu fiquei muito tempo cortando na rua ali. Beleza. Aí foi doze. Foi doze. Mandou mensagem pra ele e tal, ele respondeu. Aí mandei pra ele. Ele viu. Pô, legal a sua história, cara. Bacana. Você consegue chegar aqui no Jabaquara? Era lá no Jabaquara. Eu era lá na zona oeste. Era lá na zona sul, né? Tá rolendo. Foi lá na sul. Já era pra lachada. Aí eu falei. Pô, consigo, mano. Então só vem. Cheguei lá todo tímido. Aí pum, mano. Sem tempo. Aí vem aquele cara cortando numa facilidade, mano. E ele pra mim, cara, palestrando. Eduardo Milho é sacanagem, mano. Ele tem uma facilidade muito foda. E ele palestrando. É, cara. Ele palestrando ali. Olhei pra ele e falei. Mano, um dia eu vou ser igual a esse cara, mano. Um dia eu vou ensinar ainda. Porque eu não tinha noção de onde a barbearia podia ir. A barbearia pra mim era um cara com a gilete e o pente, mano. E já era. Tá ligado? Depois eu vim ver os vídeos. Na hora que eu vi ele falando da barbearia dele, que ele atendia uns caras já na época e tal. Falei. Cara, que barato louco, mano. Pô, mano. Aí já. Apaixonei mais aí. Ele me chamou até pra contar, tipo, como que eu contar a marcadeira lá na frente. Falei, eu vou segurar a gilete assim e tal. Ele me deu uma navalha de presente que eu corto até hoje com ela. Aí eu saí daquele lugar ali com a mente, puf, cheio de coisa, mano. Já. Família. Fomos em prática. Comecei a trabalhar, comprar uns negócios, secador. Fui comprando uns negocinhos ali. Tudo que ele falou, fui comprando. Dando um jeito, ousado, novo. Quando eu fui ver, irmão, já tava com uns clientes. Três reais o corte. Tipo, já tava. Poxa, já tava com uns clientes já, mano. Mas já tinha um espaço ou ainda tava lá? Lá mesmo, na garagem. Na garagem do São Luiz. Isso aí, São Luiz. Aí o parceiro Jefferson já tava aprendendo comigo e tal, tal. Quando eu fui ver, mano, o parceiro Jefferson foi... De novo? Meteu a peça lá e foi preso. Poxa, o São Luiz decepcionado, triste. Até o ambiente lá já não foi mais o mesmo. Aí, nessa época, eu já trouxe meu irmão pra perto de mim. Foi perto do final do ano. Eu falei, Edu, vai lavando os cabelos com alisante aí. E eu vou cortando aqui. Fica ali só no lavatório. Entendeu? Passa o alisante e lava pra mim. Certo. Aí ele já despertou também. Já começou a aprender. Virou o ano, meu irmão já tava aprendendo comigo. Cortando de graça. Assim como eu cortava. Mas tava aprendendo. Tava aprendendo. Quando eu fui ver, meu irmão já tava cortando. Legal. Certo? Aí... Já dava pra atender mais que isso. Aí o espaço já começou a crescer. Já começou a crescer. E eu, nesse espacinho, aí surgiu o The Best Bar Brasil. O Paulista. Olha aí. Verdade. Surgiu o Paulista. O primeiro lá, o Paulista. Aí já fui pra 2015, 2016, né? Acho que foi 2015. É. Final de 2015. 16? É. Já fui, já cheguei aí. Passou esses anos. Já foi pra 2016. Certo. Aí cheguei lá, tal, e eu não tava inscrito. Aí surgiu uma vaga na hora lá. Só que eu levei meus maquinários, tá ligado? Certo. Eu levei, eu mandei umas mensagens na época. Ele falou, ó, já tá fechado. Mas traz suas coisas. Surgiu uma oportunidade aqui. Aí, irmão, na hora o Moisés, na época era o Moisés. Moisés, ó, surgiu uma vaga aqui, mano. Aí eu pulei. Já se lançou na hora. Meu amor, o Moisés é você mesmo. Pronto. Já dava. Fui lá, na hora que eu olhei pro lado, olhei pro outro. Aí tava o Paulo Top, tava o Jefferson Silva, tava o Eliseu. E os caras já cortavam, mano. Os caras já tinham rede social, os caras já divulgaram. Os caras já estavam avançados, né, meu? O Paulo Top já tava metendo desenho pra cima e pra baixo aí, velho. Paulo Top, Top e Paulo, gente boa. Gente, parceiraço. Parceirão. O Jefferson Silva com o Lele já tava. O Eliseu já tava cortando aqui. O Eliseu chegou todo gravatadão. Lá os caras tudo pá. Eu lembro que nem hoje, mano. Que nem hoje. Aí cheguei lá quietinho. Pau. Final lá. A competição era 17 minutos. O corte. 17. Hoje os caras tá pegando 25. Tá chorando. Tá achando pouco. Era 17 minutos, mano. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, olhei assim. Falei, mano, eu tô aqui, mano. Disputar o Paulista com esses caras aqui. Pra mim já tá bom demais. Só ir disputar, né? Só ir disputar, mano. Aí foi lá. A Juliana e o Grito Valera. Juliana e Coviar. Juliana e Coviar, aquele Lele, Cleiton. Cara tudo. Narico. Narico. Era da... Narico é style. Foi no segundo episódio do Barbercast. É, era. Narico era da Alfa. Era jurado. Certo. Pau num gato. Eu lembro que... Você tava lá, né, Diego? Faltando o quê? Uns três minutos, a maquininha parou. A minha maquininha parou, mano. Tipo, não tava cortando mesmo. Parou. Só que o degradê já tava montado. Só faltava aqueles retoques final. Aham. Aí eu meti a jota do lado. E foi. Terminei. Eu lembro que o Lele chegou do meu lado e falou, O que você tá fazendo? Eu falei, é, filho, agora eu tô em casa. Tipo, me sentir, tá ligado? Aí terminei o degradê. Aí eu... Mano, sem noção nenhuma. Meti a pomada. Modelador Alphalux tradicional. Certo. Na hora que eu meti a pomada, Eu chamei no secador. Aí a fumaça sumiu. O nanotermativo ativou. Pomada. O cheiro subiu a fumaça. Aí o jurado já veio tudo pra cima de mim. Falou, mano, o que que é isso? O cara tá fazendo a progressiva aqui dentro, mano. Vixe, e aí? E o... Terminei o corte, mano. Só ouvi os caras falar, O cara cortou com a gilete. Cortou com... Metei uma pomada que parecia progressiva. Aí tipo, eu já falei, caramba, fui bem, mano. E eu terminei primeiro que os caras, mano. E ainda terminou pelos caras. Teve cara que nem terminou, mano. A tensão de um campeonato é pesada, né? Pra todo mundo. Mas Deus me usou ali, mano. Abre, mano. Deus me usou do começo ao fim ali, Que eu nem entendi nada. Que eu nunca tinha feito nenhum corte daquilo. Deus me usou, irmão. Eu finalmente foquei Aquele campeonato. Aquela não tinha uma noção de competição. Certo. Primeira. Foi a primeira competição que você participou. Me pegou despreparado. Foi a primeira. Tipo, você tava tipo na plateia, Virou suprente. Daqui a pouco tava no palco competindo. E isso, quando eu fui ver, Pela honra e a glória de Deus, Eu fui campeão. Aí você ganhou, cara. Fui campeão. Sensacional. Tem um vídeo, ó. Tem um vídeo. Sensacional. Tem um vídeo da Juliane Koviaque falando. Tinha que fechar o salão. Hã? Apagar as duas do salão. Teve que apagar as duas. Foi. Tava filmando. Aí teve que apagar. A filmagem ficou até escura, né, Dico? Porque tinha que devolver o salão. E foi até tarde a competição. Jurado. Mó debate por causa das notas. Certo. E aí Deus me honrou, cara. E aí daí, em seguida, Teve as Olimpíadas. Nas Olimpíadas, Quem me chamou foi o Paulo Top. Paulo Top. Eu lembro que vocês tinham a equipe lá. Paulo Top me ligou e falou, Rafa, Mandou mensagem e falou, Rafa, é o seguinte, mano. Tem as Olimpíadas. Eu nem sabia, bicho. Nem tava sabendo. Tem as Olimpíadas. E eu quero você no meu time, mano. Você vai no corte, que você corta rápido. Eu vou no desenho e vai achar um cara pra barba. Eu falei, mano, tem meu irmão. Aí levou o Du pra fazer a barba. Levou o Du. Aí chegou lá nas Olimpíadas, deu uma travada, deu uns dois gritos. Pra você ter uma ideia, a barba era nove minutos, o corte 17, e o desenho acho que era 25. Nas Olimpíadas. E pau no... Foi a melhor nota que eu tive, a melhor nota de competição até hoje. Foi tudo 10 no meu corte. Você lembra disso, Tico? Foi a maior nota de competição até hoje. Graças a Deus. Eu lembro que a equipe era forte aí, Cade. de vocês. Era eu, o Paulo Top. O Paulo Black tava? Tava, tava em outro time. O Paulo Black era do outro time. Tava, tava vários caras, mano. Os caras montaram vários times. Tava o X. Tava o... Ah, o Diego X. É, tava o Charles, aí os caras chegam de máscara. O Diego X chegou de máscara. Os caras chegam de máscara aqui nele, pode crer. Foi na Zona Leste essa competição. Foi, tinha um time, tinha, mano, tinha muito barbeiro bom, muito barbeiro bom. E aí, mais uma vez, Deus honrou, irmão. E aí, Rafa, dois campeonatos, foi bacana pra caramba. Quando que veio a primeira barbearia? Que você falou assim, pô, essa aqui é a minha barbearia. Que você chegava, abia a porta e tal. Aí, aconteceu o quê? Aconteceu esse problema com o seu Luiz lá e eu tive que sair da barbearia. Da garagem, né? Da família dele e tal. Aí eu fui pra outra barbearia. Tinha outra, outra, outra... Aí já foi um salão. Aí desceu eu e meu irmão e eu já coloquei outro menino, o Bu. Que hoje tem a barbearia dele, o Bu Cortes, é. E esse menino aí foi meu modelo no Paulista, pra você ter uma ideia. E ele virou barbeiro meu. Ficou quase quatro anos comigo nessa outra barbearia e já coloquei mais um barbeiro. Certo. Já abri a mente mais ainda. Já ficamos em três. Eu, meu irmão e o Bu. Bu ficou uns quatro anos comigo. Depois, agora ele tem uma barbearia dele, tem um funcionário dele, graças a Deus. Legal. Deu bem na vida também, trabalhador. E aí, já montei outra estrutura. Aí já começou a aparecer... Apareceu a primeira oportunidade de atender jogador. Foi a portuguesa, cara. O time que você começou lá atrás. É o time que eu joguei. É. Atendi o jogador Brenner e o... E o... Jogou no Corinthians, cara. Que era da época também. Mas ele era uma categoria acima. Mas foi um amigo meu que me levou o PC pra atender os caras lá. E eu falei, caramba, eu voltei aqui depois de tantos anos, mano. Aí foi o... Tipo, abriu as portas mesmo pros caras verem que eu cortava jogador. Tipo, a mostro, o Rafa tem de jogador. E a portuguesa. Portuguesa sempre foi... Teve respeito. Sim. Né? Por isso ele foi grande. E aí eu atendi a portuguesa, depois a portuguesa, os caras do Bragantino me ligou. Aí portuguesa, Bragantino depois... Bragantino, Ponte Preta. Ponte Preta. Aí foi... Ponte Preta. Aí foi Capivariano. Capivariano. Atendi o Amaralzinho, tava lá, final de carreira. Porra. Aí foi vários times pequenos. Até chegar no Zé Lundel. São Bento. Quando que você entrou no primeiro grande clube que você falou assim, caraca, tô aqui... Aí é o seguinte, eu tava no Bragantino, tinha atendido o Bragantino. Nem que nem hoje. A Juliana vai lembrar também. A Duda tinha acabado de nascer pequenininha. Não, teve o The Best Barbie e tudo, né? Antes, depois das Olimpíadas, tal, o Riad Show, tal, fiquei em terceiro. Aí beleza, surgiu essas oportunidades. Aí eu tô no... Tô lá, eu e a Ju deitado, tal, e eu tava trabalhando, mano, dia e noite, mano. Porque a minha filha nasceu prematura e na época, a Juliana tinha... Com dois meses tava com dilatação. Certo. Era um remédio de 300 e pouco por semana. Então você tinha que cortar cabelo. Mano, eu cortava cabelo dia e noite pra comprar esse remédio pra a Duda poder nascer. Entendi. Se ela ficasse sem o remédio, nascia. Com dois pra três meses ela já... O remédio ajudava a segurar. É, com sete pro outro mês a Duda nasceu. Não aguentou nenhum remédio. Então eu trabalhava dia e noite, irmão. Era mil e pouco de remédio por dia. E aí o corte era barato, né? Não era isso, não era 40 reais. Era bem mais barato. Certo. E aí, irmão, eu lembro que eu virava a noite e aí eu tava vindo, eu tava cansado, eu cheguei, eu tava deitado e eu e a Juliana e a Duda tinha pequenininha. Aí eu tinha cortado o cabelo dos caras do Bragantino. Tava cortando direto a Lamineiro e Moisés, que hoje tá no Internacional, lateral esquerdo. E aí os caras pegou, foi contratado pro Corinthians, cara. Esses caras? Foi. Aí os caras pegou e me ligou. Tô aqui no Corinthians. Eu deitaram com a Juliana Duda aqui, ó. É o seguinte, você consegue vir aqui no Corinthians não? E eu nem sabia que os caras tinham ido pro Corinthians. Nossa. Mas, o que foi? Por que vocês estão treinando aí? Pensei que era um treino, né, do time, ia jogar contra alguém em São Paulo, foi treinar lá no CT. Não, pô, agora eu tô no Corinthians. Caraca. Falei, como assim, mano? Corinthians, campeão mundial, tava o Tite, tava tudo lá, velho. No auge. No auge, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, uau, velho, o Corinthians, mano. Sério, você consegue vir no CT? Falei, É, velho, consigo, mas eu preciso fazer algo antes, preciso pedir a autorização de alguém antes. Quem? Do barbeiro que corta aí. Que era? O Eduardo Miller. Era o Eduardo Miller. Olha como que o mundo, né, gira ali, que barato louco. Quem tá na cena, né, parceiro? Tá na cena. pum, chamei, já tinha o número dele, falei, ô Du, beleza, mano, beleza, tal. Cara, é o seguinte, mano, surgiu a oportunidade de eu atender dois jogadores que eu atendi antes, aí no Corinthians, eles foram contratados, tal. Mano, se eu for atender os caras aí, eu vou te prejudicar em alguma coisa? Se eu for te prejudicar, eu nem vou, mano. Certo. Aí ele falou, que isso, irmão, ô mano, Deus te abençoe, mano. Aproveita a oportunidade, a hora que você quiser atender os caras aqui, mano. Top, né, meu atitude dele. Top demais, né, pode vir. Incentivou, não colocou mistério, não embarreirou. Pode vir, você é louco, mano. Vem, aproveita, irmão. Tira foto, faz vídeo, aproveita. ele falou, legal. Nem acreditei, mano. Aí foi o primeiro que você foi no grande clube. Fiz até o pezinho do Tite, mano. Aí foi o primeiro grande clube, depois aí foi São Paulo, Palmeiras. Aí é o seguinte, aí entra o Luan, aquele molequinho que eu vi, já levei pra treinar no São Paulo, já levei. Ele é mais novo que você, Luan? Ele é mais novo que eu, pô. Certo. Ele é mais novo que eu. Dona Luzia, mãe dele, Luquinhas. O Luan teve um irmão também, que é o Luquinhas, que teve problema também. O crime hoje, graças a Deus, tá liberto. E Luan Guerreiro também, quase a mesma história, foi criado sem pai também. O pai dele abandonou, ele e a família. Foi embora. Deixou a Dona Luzia sozinha. E aí o Luan cresceu com nós ali, pô. Entendeu? E o Luan, sempre eu jogava na época, o Luan vinha e me perguntava como que ia lá no clube, isso e aquilo. Final de semana, jogava a bola pra ele, PTK, fazia um estudamento com ele, desde pequeno. Olha. Nós já tinha um laço ali. Caramba. É irmãozão mesmo. Ele sempre pedia conselho, quando fui ver, ele entrou no São Paulo. Conseguiu passar lá? Desde os 11 anos, ele joga no São Paulo. Caramba. E aí sempre vinha pra casa, cortava o cabelo comigo também, vinha na base e tudo. Quando eu tava preso, quando eu tava preso, eu consegui falar com ele, ele na base ainda. Eu liguei pro pessoal na rua, falei com ele, pô, irmão, mano, é uma saudade de si, cara, sai logo. Legal. E você, é uma amizade que perdurou, né, Rafa? Vocês são amigos até hoje. Até hoje, amizade verdadeira, né? Rafa Cortes foi campeão paulista, certo? Primeira competição. Depois, em equipe, campeão da Olimpíadas. Muito legal. Depois, quarto lugar, né? Terceiro. Terceiro lugar no The Best Barber Brasil, reality show que a gente faz todos os anos, que eu tenho a alegria de apresentar. Aí, Rafa Cortes reencontra o Luan, né? Reencontra, entre aspas, e aí corta o cabelo do Luan, entra no São Paulo, começa a atender vários craques lá do São Paulo. Ô, Rafa, e aí eu quero que você fala de uma parte muito bacana que você faz, até hoje, em retribuição, à vida, né? Que, de uma maneira ou de outra, foi generosa com você, tá certo? E eu sei que você tem um projeto muito bacana lá na comunidade, né? Tem, graças a Deus, o projeto Ação Social Fazer o Bem. Ação Social Fazer o Bem. Ação Social Fazer o Bem. Uma vez por ano, né, Rafa? Hoje, uma vez por ano. Começou todo mês. Por que começou? Porque eu sentia dificuldade de aprender alguns cortes também, assim como todo mundo, e eu queria alguém pra treinar. E eu via o quê? Uma forma de aprender em uma pessoa que eu podia ajudar, que é uma criança da comunidade. E nessa, dessa forma, eu praticando isso daí, no dia a dia, praticando no dia a dia, chamava um moleque da comunidade pra cortar e tentava um corte, tentava um penteado. Eu vi que tinha muita moleque, cara, que queria cortar também e não tinha condição. E aí eu lembrei da minha época, que a minha mãe não tinha condição de pagar um barbeiro pra cortar o meu e me levava nas escolas. Me levava lá na escola da Júlia, na lá, porque um real corte, eu sentava na cadeira, o cara vinha e passava um e tudo. E já era. Já era. Eu falei, caraca, mano, eu também já passei por isso, irmão. Uma vez por mês, eu vou fazer uma ação social lá, eu mesmo vou lá e vou cortar o cabelo dos moleques. Aí eu levava meu irmão, onde meu irmão aprendeu mais ainda também. Que ele também cortava. Foi. E aí a gente cortava o cabelo da mulher e a ação cresceu muito. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando eu fui ver, criou uma proporção e a minha vida começou a ficar muito corrida, não dava pra mim todo mês. Porque depois desses campeonatos, do reality show, Rafa Cortes tornou um nome conhecido no cenário da barbearia. Não só em São Paulo, mas por conta da internet, network com outros profissionais, os contratantes de outros estados e tal. Passou a ser um educador, né? Sim, sim, sim. Muito legal, gente. Olha que só bacana. Aí a minha vida ficou corrida, não dava mais pra ir. Viagem, barbearia pra administrar. Isso aí eu peguei e falei, meu, vários contatos, jogador, cantor, atendendo, vários caras. Eu falei, mano, eu vou fazer uma ação social grande, uma vez por mês, que não tem festa aqui na comunidade, eu vou fazer essa festa, a gente vai cortar cabelo, vai dar presente, vai ter tudo. Certo. Certo? Aí sentei com meu irmão, sentei com outros parceiros, e falei, vamos, mas organizamos. Aí na primeira ação social, essa estrutura organizada, aí já veio o Alcubo, já veio outros grupos de rap. Cara, que legal. Já fizemos uma festona, sabe? Aí na segunda foi maior ainda, na terceira nem se fala. E o Luan sempre? Sempre junto, sempre junto. Sempre junto. Sempre junto. Luan, jogador de São Paulo. Jogador de São Paulo. Aí nessa última também veio o Bruno Pérez, de São Paulo, que é do Roma. Legal. E outros jogadores, e outros que me ligam, falam, Rafa, quando fizer, pode contar comigo, tamo junto. A gente cortou mais de 300 cabelos, cara. Em um dia. Masculino e feminino. Em um dia. E essa última aí veio... Masculino e feminino. E feminino. A gente vai entrar até pro Guinness, aí tá esperando só uma filmagem do Diego, me diga bem. Olha aí. Porque é o recorde de mais barbeiros. Juntos, né? Juntos cortando cabelo. Foi essa última vez que eu fui, tive lá, né? Só de Sorocaba veio 56 barbeiros. Os caras vieram num ônibus, gente, de Sorocaba. Vários barbeiros se reuniram, alugaram um ônibus, vieram com seus equipamentos e a sua disposição, a sua entrega de coração. Foi quase 100 barbeiros, né, Diego? Sim. Foi muito legal, né, meu amigo? 90 e poucos barbeiros. Ao mesmo tempo. E começou eu sozinho, depois veio meu irmão. Eu tava lá e eu vi aquela multidão, aquela estrutura, palco, iluminação, som. Pesado. É, meu, Rafa, parabéns. Essa ação é extraordinária. Cara, então assim, a gente aqui discorreu sobre várias épocas da vida do Rafa, várias passagens, deu pra gente conhecer um pouco melhor algumas situações que ele viveu, que ele nos contou aqui, até chegarmos neste momento aí, que foi o momento que nós começamos, que é o Rafa como tá hoje, ele já falou lá no início como é a barbearia dele hoje, tá indo pra segunda unidade. Então, pessoal, é um cara que vale a pena você conhecer o trabalho através das mídias sociais dele, é um cara que vale a pena você acompanhar o trabalho dele através também das mídias sociais, visitar a barbearia do Rafa se você estiver em São Paulo, se você estiver passando por São Paulo, vem até o Morro Doce, visita o Rafa Cortes, é um bom lugar, é uma barbearia maravilhosa, profissionais gabaritados, um ambiente extraordinário, dê um shopping gelado pra quem gosta, se você não gosta, tem água, tem suco, refrigerante, tem lanche, né Rafa? Tem tudo pra aquele garoto que veio da Bahia, trazido pela mãe, junto com o irmãozinho, e entrou no primeiro barraco de favela, uma mulher, uma mulher, com dois filhos, homens pequenininhos, vinda sozinha depois de uma separação, no interior do interior da Bahia, entrou na primeira favela que ela encontrou, ocupou o primeiro barraco que estava disponível, colocou os filhos ali dentro, onde nem porta tinha, era uma folha de madeira, apoiada por uma pedra, esse cara que passou por tanta coisa, treinou, quase se profissionalizou no futebol, teve um momento da vida dele em que é como se a luz tivesse sido apagada, e depois acenderam a luz de novo, graças a Deus ele enxergou essa luz, deu uma direção pra vida dele, através dessa profissão maravilhosa que é a barbearia, né Rafa? Onde ele conseguiu agregar o irmão dele que hoje é um excelente barbeiro, Du, parabéns Du, onde ele conseguiu honrar a mãe dele que hoje vive com dignidade, Dona Noemi, a senhora é uma mulher extraordinária, parabéns pelos grandes homens que a senhora criou, e um deles já te deu essa netinha maravilhosa, Dudinha, essa nora espetacular aí Ju, tá certo? Rafa, meu parceiro, te receber aqui no BarberCast foi uma honra pra nós, tá certo? Agradeço muito a tua disponibilidade de ter vindo, nós estamos gravando no meio da semana, o Rafa teve que fechar a agenda dele pra poder estar aqui com a gente, isso demonstra muito respeito, muita consideração, muito obrigado, você não decepciona, tá certo? Irmão, quero te dar um abraço e agradecer muito mais, tô aqui fazendo malabares pra sair do Midiame, me encarca, eu tô gordinho o Midiame, tem que precisar mais espaço aqui pra mim, mano, Deus abençoe grandemente, tá certo? E a gente possa estar mais vezes juntos, as viagens estão voltando, logo, logo estaremos aí na estrada visitando várias e várias cidades, Brasil afora, com o Team Alphalux, tá certo? E muitos outros profissionais que são amigos da Alphalux, que sempre visitam nossos estandes, certo, Rafa? Certo. Muitas histórias que a gente tem aí desses eventos, né? Espera aí que tá vindo pesado o time, hein? Vou contar uma história rápida pra vocês, quando a gente tava lá em, no Rio de Janeiro, não, em Fortaleza, e o Rafa ganhou um apelido carinhoso do Iriri, alô Iriri! O apelido do Rafa entre nós aqui é pouca perna, quem quiser saber por quê, pergunta pro Iriri, tamo junto, Rafa? Tamo junto, rapaz. É isso, mano! Esse foi o Barbercast. Aliás, chega aí, chefão, dá um salve pro rapaziada do Barbercast aqui, ó. Robson Caligão tá na área, ele é meio tímido, tá certo? Mas é o seguinte, pessoal, tamo em família, tamo junto, é nóis que tá. Valeu, até a próxima. Barbercast, embaixador Mário na voz. Rafa Cortes. Rafa Cortes.